Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Deus risonhos, lindos campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja simbolo O lábaro que ostentas estrelado E diga ao verde louro desta flâmula Barras no futuro e glória no passado Mas se erguis da justiça clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és mãe Gentil, pátria amada, Brasil Nem teme quem te adora a vida A кажется que um filho teu não foge à terra Nem o filho te adora... Bem, novamente, bom dia, aos que eu não tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente, e informo aqui a ausência justificada da representação do Piauí. Na data de ontem, a colega Anacarini teve um diagnóstico de saúde que recomendava repouso e já foi, além do tempo possível, de convocar o colega Simvaldo, suplente da conselheira Anacarini. Então, faço aqui o registro de ausência justificada da representação do Piauí. Bom, para iniciarmos os trabalhos, vamos ao exame da pauta. Eu peço a atenção dos colegas após o expediente de ata, comunicações. Ordem do dia. Item 6.1. Apresentação do relatório parcial da Comissão Temporária de Regulamentação Eleitoral e leitura do projeto de resolução que cria o Regulamento Eleitoral de 2014. Tem por origem a Comissão Temporária de Regulamentação Eleitoral, encaminhada à presidência, e a presidência traz ao plenário. Esclareço que não será votada hoje, será feita a leitura para divulgação, recolhimento de sugestões até a próxima reunião das comissões. Item 6.2. Projeto de resolução que dispõe sobre a primeira reprogramação do Plano de Ação e Orçamento, exercício 2014. Origem, Comissão de Planejamento e Finanças. 6.3. Apresentação do relatório de gestão do exercício 2013, também da Comissão de Planejamento e Finanças. 6.4. Minuta de acordo de memorando de entendimento entre o CAL Brasil e o Instituto Americano de Arquitetos, o Biro de Acreditação Nacional de Arquitetura dos Estados Unidos e o Real Instituto Britânico de Arquitetos. Tem por origem a Comissão de Relações Internacionais e a Comissão de Ensino e Formação. 6.5. Proposta de alteração das diretrizes curriculares nacionais, que tem por origem a Comissão de Ensino e Informação. Comunicações e encerramento. Houve um ligeiro ajuste com relação ao que os colegas receberam no posicionamento das matérias, conforme acordo ontem na reunião do Conselho Diretor. Alguma dúvida ou solicitação de informação sobre a pauta dos colegas? Então, podemos, então, dar início ao trabalho na ordem pautada. Item 4. Ata da 29ª Reunião Plenária Ordinária. Por favor, Zé Mauro, está na tela já. Eu consulto aos colegas se há necessidade de algum ajuste, correção, acréscimo. Em discussão. Nenhum ajuste. Todos os colegas estão informados sobre a ata. Posso considerar, então, que a ata reflete a discussão da nossa 29ª Reunião? Então, eu entro em regime de votação. Os que estiverem de acordo com os termos da ata e a aprovam, permaneçam como estão. Os que forem contrários, por favor, se manifestem. Abstenções? Uma abstenção do Rio Grande do Sul. Então, aprovada a ata da 29ª Reunião Plenária. E é interessante registrar que entramos hoje, então, na 30ª Reunião, mais um número redondo aqui, que nós atingimos, mais uma efeméride. 30 reuniões e mais uma extraordinária, que foi aquela realizada no Congresso Nacional, enquanto nós aprovamos o nosso Regimento Geral. Comunicações. Vamos pela ordem usual, comunicações do CEA, ouvidoria geral, comissões especiais, ordinárias e presidência. Na fala das comissões especiais, eu vou chamar também a informação da comissão que está acompanhando, que está nos representando nas discussões com o CONFIA, com relação à realização do seminário conjunto, entre os dois conselhos. para tentar uma aproximação no entendimento da legislação vigente. Então, no grupo das comissões especiais, chamaremos também essa comissão temporária para nos informar. Então, lembrando que são cinco minutos, lembrando a mesa para ajudar ao nosso controle, que são cinco minutos, prorrogáveis por mais cinco, se necessário. Então, abrimos, convidando a colega Letícia Hart, secretária executiva do CEA, para nos informar sobre as atividades e propostas do CEA. Então, por favor, Letícia. Bom dia a todos e a todas. Me ouvem? Bom dia novamente. Certamente não utilizarei cinco minutos e nem angustiarei o nosso colega Napoleão, porque eu não tenho nenhuma apresentação performática para fazer, porque o colegiado não se reuniu ainda. Então, nós permanecemos com as mesmas propostas que foram apresentadas na reunião anterior para serem discutidas no âmbito do colegiado. Mas eu gostaria de utilizar esse tempo para propor aos colegas uma reflexão acerca da nossa profissão. Estou aqui quebrando o protocolo, desculpe, presidente, mas eu acho que é uma questão de suma importância. Ontem, na data de ontem, nós tivemos a aprovação do PL e dos paisagistas na Comissão de Desenvolvimento Urbano. Esse fato, apesar de ter nascido de um acordo parcial, que não reflete exatamente o que deveria ser o documento final proposto com as correções necessárias, os ajustes necessários para que essa profissão de paisagista realmente não crie conflito com a profissão de arquiteto e urbanista, já foi um avanço, mas ainda nos causa bastante preocupação. A reflexão que eu peço que todos façam é a seguinte. O que são as nossas paisagens urbanas no Brasil? Nós temos que nos preocupar com elas. Elas estão realmente em franca decadência. A carta de Fortaleza não revela uma vez a palavra paisagem, embora nós, entidades reunidas no evento específico de avaliação da carta, tenhamos solicitado que fosse incluída a palavra paisagem e as questões relacionadas a patrimônio natural e construído, que inclusive eram grupos de trabalho com palestras e debates acerca desses temas no próprio Congresso. A partir dessa reflexão preliminar, eu gostaria de salientar que essa luta que nós estamos tendo com relação a alguns projetos de lei na Câmara não são individuais de entidades e nem tão pouco individuais das entidades. São lutas conjuntas. Vejam como está o texto que foi aprovado ontem, e nós não sabemos se vai passar pela Comissão de Meio Ambiente, como nós solicitamos, se vai direto para o CCJ. Nós corremos o risco de termos um profissional que terá habilitação clara em desenho urbano e urbanismo. E esses profissionais têm formação em engenharia agronômica, em engenharia florestal, em biologia, em artes plásticas. Então, eu acho que é uma questão extremamente importante e que nós temos que achar um caminho de enfrentamento real dessa questão. Quero ressaltar aqui que o Conselho, o CAL Brasil, inclusive CALs estaduais, tem nos apoiado insistentemente nessa luta. A assessoria jurídica do CAL, a parlamentar do CAL, tem sido efetiva, mas nós não temos conseguido realmente ganhar, pelo menos, uma batalha. Nós temos perdido em todas as comissões. Temos perdido porque o deputado Isar, que é o autor desse projeto de lei e de outros que envolvem a nossa profissão, ele é extremamente eficiente. Nós temos que dar a mão à palmatória. Ele vai de gabinete em gabinete e só sai do gabinete de determinado deputado quando ele consegue o apoio desse deputado. Então, o que eu estou aqui levantando é, nós temos que pensar em alternativas, nós temos que ter realmente um grupo de profissionais da área. Nós temos que respeitar sempre a área de atuação de cada profissional. Nós não somos profissionais dessa área. Nós não sabemos trabalhar. Nós temos que efetivamente ter uma consultoria, um grupo, não é só uma pessoa, porque esse grupo tem que estar em vários locais ao mesmo tempo, para a gente realmente conseguir esclarecer a sociedade. Nós não somos contra um profissional dentro do que se entende como paisagista no senso comum. Nós até propusemos que fosse outro nome, que fosse designer de jardins, etc. Nós reconhecemos que esses profissionais têm direito a fazer projetos com vegetação e projetos de jardim, porque eles têm habilitação para isso. O que nós não podemos permitir é que isso avance e que eles possam planejar e projetar espaços urbanos, paisagem urbana, desenho urbano, fazer urbanismo. Então, nós temos que realmente parar o momento e refletir sobre as nossas reais condições de enfrentamento dessa questão. Obrigada a todos. Desculpe o desabafo, mas realmente é uma preocupação que nos acompanha há muito tempo. Obrigada a todos. Obrigado, Letícia. Bom, não há por que se desculpar, é um assunto que nos preocupa a todos e é importante ter o seu relato e essa organização no raciocínio, vermos aonde que estamos atuando com mais fragilidade, aonde nós podemos desenvolver mais argumentos para convencer o Congresso Nacional, e os próprios colegas que, vamos dizer, as pessoas que estão lá defendendo esse projeto de lei, como eu mesmo já fui duas vezes em audiências públicas lá para, vamos dizer, para chamar atenção e debater diretamente com os colegas lá presentes. a gente sabe que, quando há esses projetos de lei assim, há um comparecimento maciço de pessoas interessadas, muito mais do que nas que estão interessadas em esclarecer e chamar a razão e tentar equilibrar. Então, nessa situação, nós acabamos ficando sempre em minoria, mas exercemos nossa responsabilidade de orientar a sociedade e tudo. vamos prosseguir e agradeço pelo teu raciocínio e peço que continue junto conosco e ao colega Gilson aí para tentarmos aprimorar a nossa atuação lá. Eu gostaria de registrar aqui o agradecimento ao nosso colega Gilson, que tem se empenhado muito, a nossa colega Fernanda, que também tem ajudado bastante, e aos consultores parlamentares do próprio Congresso, que tem nos auxiliado de coração, efetivamente, apenas de coração. Obrigado. O colega Napoleão, você quer fazer uma manifestação? Bom, temos a fase das comunicações também, o Napoleão considera também muito importante o que a colega Letícia chama atenção, então, acho que, talvez, no momento das comunicações, possamos abrir já com a discussão sobre esse assunto e outros que estão, vamos dizer, na nossa pauta no Congresso Nacional. E uma pequena correção, hein, Zé Mauro, por favor, aqui, é que eu me enganei, eu falei cinco minutos, são dez minutos, prorrogáveis por mais cinco, me enganei um pouco aqui. O colega Tibiriçá está presente já? Não? Então, vamos adiante, vamos às comissões especiais. O colega Geraldine poderia iniciar, então, com um informe sobre a comissão temporária que está atuando junto ao Sistema Conféia Cres, na preparação desse seminário. Eu lembro que a nossa, a comissão pelo CalBrasil é composta pelo colega Geraldine, o colega Francisco Oliveira e o colega Gilson Paranhos. Geraldine, por favor. Posso, sim, presidente. Bom dia a todos. Como o presidente já registrou, nós tivemos aqui a primeira reunião para tratar daquela proposta de um seminário conjunto. A reunião aconteceu no último dia 30, participamos eu, o conselheiro Chico e o colega Gilson. Os representantes lá do Sistema Conféia Cres, foram duas pessoas, uma da área de comunicação e outra da área de eventos e administrativa. Do lado do Conféia, não participou nenhum conselheiro, tampouco a presidência. A justificativa deles era que essa reunião era uma reunião apenas para tratar da organização do seminário, tendo em vista que já havia sido acordado e que eles tinham uma deliberação plenária aprovada lá no plenário do Conféia, que tratava da matéria. Ocorre que essa decisão do Conféia aprovou a realização de um seminário no segundo semestre de 2013. O objetivo desse encontro seria para discutir as questões relativas às atribuições profissionais. Basicamente, isso é um reflexo dos conflitos que nós observamos decorrentes da construção da nossa Resolução 21 e, posteriormente, da nossa Resolução 51, que acabou acirrando os ânimos dentro do Sistema Conféia Cres. A deliberação deles imaginava um evento de grande porte, algo em torno de 400 pessoas, só de convidados do Sistema Conféia Cres para discutir a questão. Nós entendemos, nessa, numa primeira análise, nós fizemos, antes de ir para lá, uma conversa com a presidência, para a gente alinhar os nossos entendimentos e expressamos para eles que, se o objetivo é tirarmos alguma orientação, algum norte, alguns pontos importantes a detalharmos, que não seria um evento desse porte que nós conseguiríamos ter o resultado. Então, a nossa sugestão foi reduzir o número de participantes, trabalhando de forma paritária, em dois dias, sendo que nós tivéssemos o primeiro dia, no período da manhã, com algumas palestras focadas na academia, e no período da tarde, palestras de convidados da academia, como já estava previsto também por eles, pela manhã. No período da tarde, nós teríamos as falas dos dois conselhos, do Conféia e do CalBR, e, no segundo dia, nós teríamos ali um período de debates, que se estenderia logo das nove horas da manhã até o final da tarde, quando faremos aí uma sistematização desses pontos. Foi uma proposta de programação encaminhada por nós, nós entendemos que seria algo razoável, e também fizemos o registro, naquela reunião, que não havia uma previsão orçamentária, no âmbito do CalBR, para suportar tal evento, tendo em vista que eles deliberaram esse assunto lá, e depois eles nos encaminharam essa proposição. Então, ficou a organização da seguinte forma. Os conselheiros federais, os participantes do nosso colegiado de entidade de arquitetura e urbanismo, os nossos presidentes dos CAUs estaduais, e três representantes da academia e instituições de ensino a ser indicado pelo CAU. Do lado do Conféia, atualmente eles têm 14 conselheiros federais, eles aprovaram, não sabemos exatamente de que maneira, com que embasamento, mas eles aprovaram a participação dos titulares e dos conselheiros federais suplentes, os representantes do Colégio de Presidentes, que é uma estrutura existente lá, dos presidentes de CREA, os representantes das entidades nacionais, que lá se reúne no CEDEM, que é o Colégio de Entidades Nacionais, e também três representantes da academia. Isso daria aí algo em torno de 90 a 100 pessoas. Então, com isso, nós conseguiríamos reduzir esse número para aproximadamente 200, e a nossa proposta era fazer um debate com todos dentro da mesma sala, não fazer divisão em grupos de trabalho ou divisões temáticas, para evitar segregação, ou que os conselheiros, ou os presidentes, ou os representantes das entidades participem apenas de um ou outro ponto. A data que nós indicamos, após consultar o nosso calendário, e também foi acatada por eles, foi a data do dia 24 e 25 do mês de julho, com dois dias, e nós sugerimos também que nós tivéssemos no início uma palestra de algum convidado, alguém que trabalha na linha da harmonia, da pacificação, para a gente tentar começar com os ânimos mais serenos. E uma outra sugestão que nós fizemos, também discutimos previamente, foi uma indicação de um mediador dos debates, especialmente das mesas de debate, que seria um representante do Fórum Nacional de Conselhos Profissionais. A nossa sugestão, que pareceu razoável, foi o colega Viana, que é o presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, que tem aí um bom relacionamento, o presidente Aroldo tem tratado com ele, participando dos fóruns do Conselhão, nós sabemos também que o Confeia também tem um bom relacionamento com o Viana, em função do Viana ter sido suplente no Conselho da Cidade durante toda a vida. Então, há uma relação aí que une, poderia ser o mediador. Também sugerimos, caso não dê certo, não viabilize, que a gente possa convidar, então, outro Conselho, talvez da área de saúde, que não tivesse aí muita proximidade nem com o Conselho, nem com outro, para fazer essa mediação dos debates, para a gente poder trabalhar num campo neutro, vamos dizer assim. Presidente, acho que é isso, nós temos marcado uma próxima reunião, para o final do mês de maio, o Confeia assumiu as despesas de organização do seminário, locação de espaço físico, equipamentos, provavelmente um hotel aqui em Brasília, então, as despesas que ficarão para o CAL serão aquelas de deslocamento de áreas da nossa estrutura, conselheiros, entidades e os presidentes dos conselhos nos estados. E o Confeia paga também a parte deles e essa estrutura para o espaço físico que vai ser necessário. Acho que é isso, presidente. Obrigado, Geraldine. Nessa minuta, de acordo aí, nós temos uma certa dúvida ainda sobre a questão das despesas. Obviamente, o Confeia deve arcar com a despesa de transporte e estadia dos seus conselheiros e convidados, o CAL, igual dos seus conselheiros e convidados também, e, com relação ao espaço, essa coisa toda, me parece que seria mais adequado se nós dividíssemos, cada um, arcar-se com uma parte e tudo, mas algo que nós poderemos discutir ainda e fazer o ajuste. Pois não, Geraldine? Nós também chegamos lá com esse entendimento, mas eles nos disseram que já foi aprovado pelo plenário deles que o Confeia pagaria essa despesa. Aí seria uma questão de uma proposição nossa agora, se a gente quiser, então, dividir essa despesa. Só lembrando, presidente, a gente também ficou de encaminhar o ofício, o Gilson ficou de encaminhar, sugerindo essas datas de 24 e 25 de julho, tendo em vista que as datas que eles aprovaram foram outras. Está no extrato das correspondências, nós já encaminhamos o ofício para o Confeia, e, naturalmente, vamos ouvir o nosso plenário com relação a essa questão das despesas, com o evento também. Obrigado, hein, Geraldine? Algum... Bom, vamos lá. Colega Paulo Ormindo, da Comissão de Política Urbana, podemos ouvi-lo? Pode não. Obrigado. Bom, eu, na verdade, participei juntamente com o colega, com o colega da Comissão de Política Internacional, Daniel Amor, e com a Mirna Lobo, do Sétimo Fórum Mundial de Política, quer dizer, sobre políticas urbanas, não é? Lá em Medellín. Eu já tinha feito um artigo em jornal, que o presidente tinha mandado, aliás, ele tinha visto no Facebook, e já botou no boletim, no blog da coisa. De qualquer modo, eu vou fazer aqui um apanhado geral, fiz um relatório. Não foi possível reunir os demais membros dessa comissão, mas, de qualquer modo, eu fiz um relatório parcial, o meu, e, se os colegas não concordarem, podem modificar. Essa reunião, que foi de 5 a 11, na verdade, reuniu 22 mil pessoas, 142 países representados e 139 prefeitos. Então, teve um efeito muito grande. Foi muito grande, mas, de alguma forma, muito difícil. Eram 500 eventos, ao mesmo tempo, de se acompanhar. O mote principal disso era a equidade no desenvolvimento da cidade para a vida. Eu acho que é muito importante chamar a atenção, porque essas reuniões todas vêm enfatizando somente a questão do desenvolvimento econômico. E isso feito em Medellín, que tinha uma das mais altas taxas de homicídios por 100 mil, cerca de 318, era muito importante chamar a atenção para essa questão da vida. As cidades e o país, quer dizer, o universo está todo sendo muito urbanizado, além dessa questão da violência urbana, há problemas muito graves de, digamos, acidentes naturais, que têm provocado muitas mortes e tudo mais. É um evento que reuniu, teve a capacidade de reunir, pessoas da mais alta projeção internacional, como o Juan Clos, diretor executivo de Habitat, José F. Stiglitz, prêmio Nobel de Economia, o Michel Blumberg, ex-prefeito de Nova York, Chauny Donovan, secretário de Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos, e Darren Walker, diretor da Fundação Ford, além de uns 10 grandes figuras e teóricos do urbanismo e tudo mais, ou da inserção. Notou-se uma grande participação dos latino-americanos e dos africanos. O stand, por exemplo, da Angola era um dos mais visitados e dos maiores, um país rico e um país que tem desafios muito grandes sociais. O BRICS praticamente não se via presença. Apenas a África do Sul tinha um pequeno stand. O Brasil, do Brasil só havia um stand do Rio de Janeiro, que tem um convênio, alguma coisa com o Medellin, na implantação desses processos de teleféricos e coisa que vale. Aí estavam presentes também todas as agências internacionais da ONU e os bancos internacionais que estavam lá querendo vender financiamento para países emergentes, África do Sul, Angola, Brasil e tudo mais. A escolha de Medellin não é um acaso, é uma cidade que ganhou o prêmio de Cidade Mais Inovadora, dado pelo... Dado pelo mais... Por um jornal americano, não é? Esqueço dele aí. Wall Street Journal, como a cidade mais inovadora, competindo com Nova York e Tel Aviv. Pelos avanços que eles fizeram e que não é apenas só blá, 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 blá. Os resultados a gente podia ver. Eles conseguiram baixar o índice de homicídios por 100 mil, de 318 para 34. É uma coisa notável, menos de 10%. Mas na base de um processo de trabalhar com a comunidade. Para vocês terem uma ideia, a implantação desses teleféricos, a implantação do metrô, que naturalmente implicava em deslocar pessoas, foi negociado durante sete anos. E mais do que isso, o que está se fazendo no Rio de Janeiro, e é um equívoco, de reproduzir, inclusive, com aquelas unidades de polícia pacificadora, é uma réplica de um processo, de uma ação que eles têm lá, que se chama UVA, Unidades de Vida Articulada. Você faz ideia. Então, esse trabalho não se completa apenas em botar um posto policial, que a gente está vendo aí a violência continua e tudo mais, se não de criar bibliotecas que são realmente de primeiro mundo, não se faz diferença entre uma biblioteca que está na parte central ou na periferia, de escolas extremamente equipadas, e um trabalho continuado de interlocução com a população dessas comunidades. Bom, esse trabalho é basicamente resultado de duas empresas estatais, municipais. Eu não sei como é a distribuição do orçamento do país, mas, realmente, o município tem uma grande coisa. Essa empresa municipal de mobilidade tem cerca de 32 quilômetros de metrô, 12,5 quilômetros de BRT, e o primeiro teleférico de transporte de massa do mundo, que foi negociado e desenvolvido pelo Suíço, debaixo de uma porção de discussões. Bom, isso revela que o problema da comunicação, o problema da conectividade entre a periferia e o centro, é fundamental na inclusão social, e não apenas aquilo, botei água e botei luz como forma de colocação. Bom, essa empresa de mobilidade, nós temos uma outra empresa que eles chamam Edu, é a empresa de Desarrollo Urbano, que é responsável não somente por esse planejamento, como é também pela criação de parques. Eles têm um parque Arvi, com 1.760 hectares, o que faz com que essa cidade tenha uma média de 12 metros quadrados por habitante. É um índice altíssimo. Eles têm outro parque, exploram e fizeram um concurso internacional para a criação de um parque do Rio Medellín, que corta a cidade, a cidade de Cano Vale, e que é um projeto, quer dizer, é um concurso internacional. Também essas bibliotecas foram feitas dentro disso. Como eu disse, a presença do Brasil é relativamente, considerando a extensão territorial, populacional e econômica do país, relativamente modesta. Nós tivemos apenas nos grandes fóruns, com uma participação praticamente em todo o plenário, apenas a presença do prefeito do Rio de Janeiro, que já tem essa parceria, e também do Edísio Fernandes, mas que é apresentado como um consultor brasileiro e inglês, porque ele é professor em uma universidade inglesa. Fora disso, há um número grande de comunicações feitas por agências brasileiras governamentais, que, na verdade, tentam vender o peixe, por assim dizer, de participação, isso está detalhado, vocês podem ver nesse relatório, que eu também já encaminhei, e que a participação também de algumas ONGs brasileiras, mas isso em fóruns menores, quer dizer, paralelos, não nesses grandes eventos. Agora, eu queria chamar a atenção que eu fiz uma intervenção numa mesa redonda, chamada Organização da Sociedade Civil, do qual participou o Benedito Barbosa, da Central de Movimentos Populares do Brasil, no qual eu chamava a atenção que a questão dos acidentes naturais não se deve apenas à mudança climática, como estava se falando lá. Inclui também a ocupação de terrenos topográficos e geologicamente inadequados, e que essa população deve ser relocada em condições de segurança, o que motivou, inclusive, aplausos da plateia. E uma comunicação de que o CEPUA estava apresentando, elaborando, uma proposta de criação de um sistema nacional de monitoramento de indicadores urbanos e ambientais. Além dessa representação do CAU-DR, nós tivemos a presença de Roberto Montezuma, do CAU-PE, e de Rose Guedes, que não sei se está presente, não, é a suplente de Cláudio. As conclusões do fórum estão encontradas, vocês podem ver aqui, é WWU-RF7, UN-Habitat, bom, vocês podem ver nessa coisa. Eu preparei pequenas imagens para mostrar, eu pediria que voltasse lá a primeira imagem. Por favor. Primeira imagem, por um objeto. Bom, essa é a cidade de Medellín, eles têm uma arquitetura muito boa, uma arquitetura com o uso de cerâmica muito boa, isso era onde eu estava localizado, você vê o vale e essa ocupação, pode fazer o seguinte, vocês estão vendo aí a densidade de áreas verdes que tem essa cidade, pode seguir adiante, é preciso não se esquecer, isso é uma vista noturna, desse mesmo apartamento onde eu estava, a cidade era a sede do cartão de Medellín, de Pablo Escobar, vamos adiante, você está vendo aí o local onde foi realizado esse fórum, com esses salões, mais adiante mais uma foto, aqui é um grande auditório, assim, ao ar livre, mas não foi muito usado, por causa do calor, mais uma vez, mais outra, você está vendo aí o grande salão, ainda estava no início da reunião, não tinha muita gente, vamos embora, havia uns telões externos onde também reuniu um grande número de pessoas, 22 mil pessoas, você pode imaginar. Bom, vamos adiante. Isso aqui incluía, inclusive, uma espécie de feira, de salão de exposição, com os estandes dessas instituições nacionais ou internacionais. Vamos em frente. Esse é o pavilhão de Angola, um dos maiores e dos mais visitados, veja aí o interior. Isso aí é uma exposição deles, dos programas habitacionais, infraestrutura urbana, coisa que o vale. Mais uma imagem. Esse é o estande do Rio de Janeiro, que era um estande relativamente modesto, comparado com o de Angola, mas, de qualquer modo, era a única presença em estande do Brasil. Vamos adiante. Bom, isso aí é uma foto do Zezé, o Ribeiro comigo, lá numa reunião, mais adiante. Uma reunião não, precedendo. Aí é o Zezé falando, a sala estava muito escura, mas, de qualquer modo, estava lá registrado, mais uma vez. Isso aí é o centro da cidade, esse é o prédio que serve hoje de museu Butero, e que, no seu parque externo, tem uma série de peças enormes dele, de bronze. Vamos adiante. É, vocês estão vendo aí alguns, esse é um gato, pode passar adiante, é uma mulher deitada, é um grande artista, não só escultor, como coisa. Esse é um grupo lá de Aracaju, curiosamente, professores e alunos estavam lá, uma delegação bastante grande, que a gente podia ver. Mas, onde adiante? Por favor, mais adiante. Bom, essas são cenas anteriores a essa ação feita. Você está vendo o que eles chamam de bandas, que, na verdade, são as gangues nossas. Eram rapazes armados, com paus e com faca, e depredando, e matando, e assim por diante. Vamos mais adiante. Você vê essa foto, não está se vendo bem, não sei por quê, mas o soldado, é aquele mesmo cenário do Rio de Janeiro, nas favelas. Mais adiante, sai uma fotografia de um exercício numa escola, em que você vê uma criança representando os carros da polícia e os soldados atirando contra a favela, que é a mesma ação que a gente estava acostumado a ver no Rio de Janeiro e em outras cidades. Vamos adiante. E aí, você vendo cenas dessas, um cadáver sendo tirado, provavelmente, pela polícia. Mais adiante, outra. Você está vendo aí um enterro coletivo descendo o morro, ou a encosta, melhor dito, com os caixões, mas vamos lá. E o sistema de teleféricos, que é o mesmo, é a mesma tecnologia, igualzinho, o mesmo produtor, isso que foi implantado lá e que está sendo implantado no Rio de Janeiro, em apenas um morro. Lá eles têm duas linhas dessas e estão querendo implantar mais duas. é mais uma foto desse sistema teleférico, a imagem está por... Não sei se está faltando foco, mas acho estranho a qualidade dessa imagem. Vamos adiante. Vocês veem aí aquela biblioteca chamada da Espanha, não é o governo espanhol que pagou, apenas o governo espanhol fez uma doação de livros para essa biblioteca e os teleféricos autos que passam sobre ela. Isso corresponde a uma das paradas do teleférico. mais adiante. Essa é uma foto aérea vendo essa biblioteca. Algumas delas podem passar adiante. Nós estamos vendo aqui, nessa imagem, uma outra biblioteca. Algumas têm quadras de esporte, até piscina, para entreter a meninada durante todo esse período de não ter o que fazer. Mais adiante. Essa é a biblioteca Botero, que é uma biblioteca muito importante, e a gente foi recebido, inclusive, por um grupo da comunidade de teatro de rua, saudando e de apresentação do pequeno espetáculo. Mas o que é importante é que a biblioteca vai à comunidade. Estão vendo aí esses grupos de teatro de rua nos recebendo, vamos adiante. Botero tinha doado esse gato, que foi colocado na frente da biblioteca, um grupo de pessoas ali, vamos adiante. e um espetáculo com que eles nos mostraram, a participação de crianças desde muito pequenas até adultos nessa biblioteca. Mais adiante, a apresentação de um espetáculo de dança, vamos adiante. É muito interessante que na biblioteca eles têm uma sala da história da comunidade, em que o morador traz pequenos recortes de jornais, fotografias e relatos da atividade da formação dessa comunidade. Isso aqui é uma foto do interior da biblioteca, você vendo ali a escada de subir. Aqui é uma sala infantil, eles têm uma sala para leitores infantis, você tem salas também de leitura digital, que é muito importante, você ver a preocupação de manter a visibilidade do morro, dessa coisa toda, mais adiante. E aqui é uma primeira ação ainda piloto numa dessas comunidades, chamada Comunidade 13, Comuna 13, como eles chamam, e que eles estão fazendo isso. Estou terminando já. Eles têm feito uma pista de uns dois metros e meio onde não entra automóvel, em cima de muros de arrimo para contenção daqueles acidentes que se repetem nessa situação. É um conjunto enorme de escadarias, você vê aquele prédio branco ali no centro, é um centro da comunidade se reunir e tudo mais, vamos embora, você vê aí uma dessas escadarias, um enxame de pessoas subindo e descendo, mais adiante. eu coloquei isso que é muito interessante, Comuna 13, Soi Jô, sentido de apropriação dessa comunidade com essa atividade. Então, não é aquela coisa vindo de si, para o panfano, é o sentimento de pertencimento, mais adiante. E essa preocupação com a cultura, esses arrimos todos que foram feitos para contenção, eles convocam artistas populares e até eruditos que se ofereceram para a apresentação dessa coisa. A tônica na cultura é muito importante, no metrô, no funicular, está tudo lá. A cultura do metrô, a cultura da mobilidade, a cultura da integração. Mais adiante, são esses painéis, outro, outro, vocês estão vendo aí, e, finalmente, o Guaiacan, que é a planta representativa dessa cidade que voltou a floreir. Muito obrigado. Obrigado, Paulo Ornindo, parabéns. E agradeço por dividir conosco a experiência de Medellín. Vale enfatizar o já dito pelo colega Paulo Ornindo, que, há pouco tempo atrás, era, vamos dizer, o pior lugar para se viver Medellín, quando, quando, dominada pelo Pablo Escobar, pelo cartel de Medellín. E o Paulo Ornindo falou muito rapidamente ali, eu queria também salientar que todos esses projetos realizados para as favelas e tudo, todos foram objetos de concurso, concurso de, com escolha por critério de qualidade. Uma boa experiência. Inclusive, debatemos lá em Fortaleza, no Congresso, com alguns representantes lá de Medellín, que, vamos dizer, que trabalharam nesse processo aí. Obrigado, Paulo. Queria convidar, o colega César Dorfman não está? Alguém vai fazer, algum dos colegas vai fazer, vai trazer informação sobre a Comissão de Política Profissional? Não? Bom, queria dar as boas-vindas para o colega Daniel Amor, que está convalescendo ali de uma cirurgia plástica no nariz. Eu gostava muito do seu nariz como era, mas depois que passar isso vai ficar também... Tomara que tenha sido uma cirurgia plástica, um tombo mesmo agora vindo para cá, vem na calçada de Brasília e de cara para o sol. Está tudo bem, até vacinado contra o tétano. Puxa, o colega César não está presente, eu gostaria só de citar que dentro dos procedimentos desse ano de valorização da arquitetura e urbanismo, já está em ação aquele site Arquitetura e Urbanismo para Todos, que foi inaugurado lá no Congresso, na nossa Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo, e já está tendo alguns milhares de visitas e de contribuições e muito interessante, eu convido os colegas para entrarem nesse site Arquitetura e Urbanismo para Todos e quem puder, os colegas que ainda não contribuíram, que quiserem contribuir, por favor, dá para fazer diretamente. Vamos convidar o colega Roberto Simão para fazer o relato da Comissão de Relações Internacionais. Por favor, Simão. Bom dia, bom dia, colegas, bom dia, presidente, bom dia a todos os assessores que nos cercam aqui hoje. Nós, como já havíamos dito na última reunião plenária, nós, obviamente, centralizamos, focamos em alguns temas e sobre esses temas que, obviamente, já vinham sendo discutidos, alguns deles, há muito tempo, tentar, de fato, levá-los à sua finalização e, de fato, em princípio, isso ocorreu, matérias que, obviamente, tramitarão aqui no plenário. Obviamente, também, tratamos do Cian na reunião que estivemos lá em Argentina, em Mendoza, juntamente com o presidente, enfim, e com o colega Geraldine, que finalmente assumiu a... Fernando, sim, mas o Geraldine que assumiu a coordenação da área de arquitetura, que, particularmente, depois de todo aquele enredo, acho que o Geraldine é melhor relator até sobre essa temática do que eu propriamente dito, mas depois de todo aquele enredo, nós saímos com a coordenação da arquitetura e com a sensação de que, a partir daquele momento, talvez a gente tenha que caminhar em carreira solo sobre essa temática, cuja outra organização que nós pertencíamos, já vem discutindo há mais de 20 anos, é muito tempo sobre o mesmo tema, então acho que é possível isso, o presidente também esteve no Uruguai, conversando com a presidenta da associação daquele país, e eu tenho também o sentimento de que, acho que com a brevidade do caso requer, na Geraldine, a gente vai avançar bem nisso, o Fernando também está bastante envolvido, esteve conosco lá, e pode-se ter uma, na sequência dos eventos desses acordos que a gente já vem tratando, tentar conduzir dentro do mesmo perfil, e com isso, antecipando, obviamente, não vai passando, mas antecipando, e obviamente, sempre à luz do olhar do Estado, que o Itamaraty tem acompanhado essas conversações, é de que a gente possa efetivamente, em 2015, ter algo concreto, se não totalmente resolvido, tentando chegar ao máximo possível para que a gente chegue entre o ano com isso resolvido, e eu não creio que o outro conselho consiga o mesmo tento. Obviamente, o Fórum Urbano Mundial, que o colega e mestre relatou há pouco, teve a participação do colega Daniel Amor, que deve ter sido atacado por alguma facção ainda remanescente, mas, na medida que o colega Paulo Urbano relatou em tanta profundidade, eu acho que o Daniel Amor já cede o relato dele ao professor, mas, se quiser, fazer alguma colocação a respeito da participação também, naquele Fórum, está aberta a palavra, colega. Eu estou respeitando o seu estado aí. Serão apresentados à plenária dois acordos, em princípio, com organizações, entidades muito correlatas à nossa, e uma, em particular, que diz respeito à área de ensino, duas que já vêm também sendo discutidas há mais de ano, praticamente, que começamos no início do ano passado, um é o EIA e o outro é o RIBA, no qual eu estive também presente lá numa reunião no início quase do ano passado, e o NAAB, que trata de acreditação, que é um tema que a Comissão de Ensino e Informação vem tratando, e que, portanto, é um documento que emana dessas duas comissões juntas. juntas. E, por fim, o FITSIRIS, que nós participamos através da colega Beth França em São Paulo, então, o Calberto esteve presente lá, e foi o mesmo evento, obviamente, que ocorreu em Londres. Com isso, nós passamos a estar juntamente com Londres e com Nova Iorque, incluído nesse circuito que discute saúde e cidade. O que me atrai e me apaixona desde aquela época essa temática é porque ela reúne não só arquitetos, mas ela reúne médicos, enfim, sanitaristas e todas as outras áreas que, de fato, têm a ver, transporte, etc., têm a ver com o desenvolvimento das cidades. E foi bastante proveitoso, segundo a colega, que certamente encaminhará o seu relato depois para a gente. e, no que diz respeito à Comissão de Relações Internacionais, presidente da vida, que eu vou falar muito durante esses dois dias, eu passo a palavra ao presidente de volta. Obrigado. Obrigado. Colega Simão, dou uma marcha ré aqui, vou convidar, então, o colega Tibiriçá para fazer o relato da ouvidoria. Por favor, Tibiriçá. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria me desculpar pelo atraso, porque nós ficamos num hotel mais afastado do que de costume e, realmente, a gente fica isolado lá, então, não se conseguia transporte para vir para cá, então, queria justificar esse atraso que não é do nosso feitio nem agrado. Eu queria começar agradecendo o Paulo Ormindo pela apresentação que ele fez, que realmente nos transportou para a realidade, que ele observou tão bem e soube nos trazer com tanta propriedade colorida, permitindo que a gente realmente tivesse uma visão muito de perto da realidade observada. Então, muito obrigado, Paulo Ormindo. e vou continuar dando um relato sobre a rede integrada de atendimento, que, como vocês sabem, é o programa proposto pela ouvidoria, que está sendo viabilizado pelo Centro de Serviços Compartilhados, que foi aprovado por este plenário. Ele está já em fase de detalhamento, já estão os planos de trabalho de implantação detalhados, e isto já está entrando, então, na rotina de trabalho dos Centros de Serviços Compartilhados. A ouvidoria também realizou a reunião dos ouvidores dos estados que têm já implementado as ouvidorias locais. Então, nós reunimos aqui em Brasília, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, em que tiveram presentes os colegas... Desculpe, deixa eu só desligar o telefone. Tiveram presentes os colegas que nos trouxeram várias propostas de trabalho, trazendo as observações e dificuldades dos seus estados. algumas, inclusive, eram um sentimento nacional e a gente percebeu que, nas discussões em Fortaleza, algumas sugestões já pontuaram nos debates de Fortaleza, principalmente a colega Rita, de Minas Gerais, trouxe sugestões para a implementação de um caos jovem com uma atenção especial para os futuros arquitetos que, futuramente, encaminharemos, então. O colega Eduardo, de Mato Grosso do Sul, trouxe-nos também a preocupação com o problema de RRTs, que foram observadas, algumas RRTs sem pagamentos, dando respaldo a obras em prefeituras da região. e esse problema foi levado pela ouvidoria ao nosso conselho e ontem mesmo já tivemos um caminhamento de uma solução que vai resolver rapidamente o problema detectado. Então, isso fica a nossa satisfação pela essa reunião realmente estar funcionando como um filtro das dificuldades observadas a nível nacional e este entrosamento entre os problemas observados e a nossa administração, com a colaboração do conselho diretor, teve realmente uma solução rápida e a gente acredita que isso vai trazer uma compreensão dos nossos esforços em todo o nosso país. Eu queria, então, e por último, eu queria destacar, a ouvidoria sempre levantou aqui o aspecto da comunicação, procurou fazer algumas, a nossa carta da ouvidoria para preencher uma lacuna que a gente observava em termos de comunicação e agora eu quero trazer realmente a satisfação, nós recebemos telefonemas relatando da satisfação de terem visto colegas o CAL e as preocupações das coisas que aqui são discutidas, em especial o problema da medida provisória 630, serem tratadas com a devida dimensão necessária pelos órgãos de comunicação. Então, eu queria cumprimentar os jornalistas Júlio Moreno e Paulo Marcon que muito nos auxiliaram nisso, nós conseguimos, eu acho que romper uma barreira de comunicação, é a primeira vez que o Estado de São Paulo publica na sua sessão de editoriais uma matéria relatando o problema dos arquitetos e urbanistas, então, em que o Conselho é citado, as nossas reuniões de Fortaleza são citadas, os problemas e os debates que foram travados em Fortaleza e a importância da participação dos arquitetos urbanistas no encaminhamento das soluções dos problemas urbanos. Isto realmente, eu acho que é um marco na nossa atividade profissional que realmente merecia um destaque. Além disso, a Folha de São Paulo também, na sua sessão Tendências e Debates, publicou uma matéria extensa sobre a opinião do nosso Conselho, na pessoa do presidente Haroldo, com as considerações e críticas que nós, técnicas, que nós, arquitetos e urbanistas, temos colocado com respeito à forma com que são tratados os problemas de nossa especialização. Então, eu queria encerrar realmente com essa palavra de entusiasmo com o caminhamento que agora nós parece que estamos trilhando um bom caminho no que diz respeito à comunicação. Então, a todos, aqui quero cumprimentar a todos por esse sucesso, em especial o nosso Conselho Diretor e o nosso presidente por esse ponto superimportante. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado. Presidente. Obrigado, Tiberiçá. Colega Paulo Armino. Eu gostaria de propor que se mandasse uma correspondência parabenizando o Pedro Simón, que defendeu no Senado muito veementemente a abertura, digamos, desse processo de licitação de uma forma menos atropelada. E também a esses jornais que estão fazendo essa cobertura. Quero chamar a atenção que parece que já houve algum contato com a senadora Glaze Hoffman e que ela se propôs a discutir. Era preciso criar uma comissão para discutir e mostrar a elas os efeitos disso, porque, inclusive, a prática tem sido terrível da utilização desse regime especial. Vocês podem ter ideia é o seguinte, um assento em estádios na África do Sul custou 3 mil e poucos reais. Na Alemanha custou 5 mil, no Brasil custou 11 mil. E houve atraso, houve mortes, e assim por diante. Então, é um processo extremamente danoso à imagem do país e ao nosso patrimônio público. Obrigado, Paulo. No relato da presidência, eu vou abordar o que o colega está sugerindo. Está bem? Muito obrigado, Tibirissá, especialmente pelo reconhecimento ao trabalho dos colegas do CalBrasil, o Júlio Moreno e o Paulo Marcum, que realmente estão nos ajudando muito a inserir a opinião desse conselho na mídia. Eu vou entrar no assunto daqui a pouco. Bom, vamos às comissões ordinárias. Eu, indo aqui pela ordem alfabética das siglas aqui, eu convidaria primeiro a comissão. Bom, eu passo aqui para a comissão de ensino e formação. Pode ser, Fernando? Bom dia a todos. nós conseguimos inserir durante o Congresso uma reunião da CEF, justamente para não atrasar tanto os processos. Nós conseguimos avançar bastante em mais oito processos de julgamento de profissionais graduados em instituições estrangeiras. Discutimos também os padrões de qualidade, que é um documento que complementa as diretrizes curriculares nacionais. Então, estamos querendo, talvez, na próxima reunião, aprofundar isso e trazer para o plenário uma definição do CalBR em relação a esse documento. em relação àquela revisão da resolução, da resolução 23, que foi a meia-trê, alterou alguns aspectos importantes, isso que gerou um debate, obrigado, muito acalorado entre diversos caos, mas se manifestaram em relação a isso, a gente resolveu chamar as partes interessadas para um debate na nossa próxima reunião, basicamente, o Cal São Paulo, o Cal MG e o Cal Rio Grande do Sul, e o Cal Rio de Janeiro, desculpem, para uma discussão, gostaríamos de contar com a presença de alguns conselheiros também, e de todos, reservar um período na próxima reunião das comissões, todos estão convidados para debater e chegarmos à conclusão, vemos todos os impactos dessas resoluções e chegarmos à conclusão. recebemos convites também para participar de seminários de ensino de coordenadores de curso promovidos pelo Cal MG e Cal Paraná. Esses seminários são muito importantes porque nós vamos lidar diretamente com os coordenadores e vermos todas as dificuldades que eles estão tendo em relação ao cadastramento dos cursos, que tem avançado lentamente, mas tem avançado nesses últimos meses. O do Paraná é na próxima semana, a gente está muito em cima, eu não vou poder ir, mas o Fernando Costa também não pode ir, estamos indicando o colega Geraldine e Heitor, caso eles possam participar. Em relação também à NAAB, desculpe, estarei presente também, eu e o Fernando Costa estaremos presentes no de Minas Gerais, porque já tínhamos acertado já antes, com antecedência. Discutimos também o acordo com a NAAB, que é essa agência de decretação norte-americana, no âmbito da CEF, e também encaminhamos um endosso, uma deliberação endossando também esse acordo. Fizemos também um, analisamos também um formulário também que foi, nos foi proposto, Geraldine, trabalhou nele, junto com o Daniel, para agilizar o processo de inscrição de arquitetos que estão pleiteando trabalhar no Brasil e brasileiros querendo trabalhar em Portugal, no âmbito do acordo da Ordem dos Arquitetos de Portugal. E, por fim, em relação às manifestações técnicas, eu queria fazer apenas um pequeno balanço do que a gente fez nesse período. Desde janeiro, nós fizemos 16 manifestações técnicas no sistema do IMEC, foram 16 cursos nos quais nós recomendamos 10 como satisfatórios, mas com recomendações, nenhum curso foi aprovado plenamente. Essas recomendações dizem respeito à melhoria do quadro de professores e o aumento do quadro de professores, a diminuição do número de vagas. E seis foram julgados insatisfatórios, particularmente por problemas no projeto pedagógico, pela oferta de vagas, já o número muito alto de oferta de vagas na região, o número de cursos, e também por problemas no corpo docente. Então, basicamente, isso foi o nosso trabalho de janeiro para cá, mas nós temos mais cinco ou seis para serem feitas agora em junho, e estamos avançando. À medida que o MEC está colocando isso, estamos respondendo com prontidão para não perdermos esse espaço junto ao MEC. Bom, então eu passo a palavra aos nossos colegas também da comissão, caso eles cheiram acrescentar mais algum ponto que eu talvez tenha esquecido. Só complementando que as recomendações também, mesmo que foram aprovadas, há recomendações também no sentido de melhoria do projeto pedagógico, e a grande maioria no sentido da redução de vagas. Então, são cursos que oferecem vagas em número exagerado em regiões que já têm uma oferta muito grande. E quanto a esses próximos, a gente pretende o edital está sendo publicado ainda, talvez a semana que vem, se Deus quiser, está conseguindo fechar o edital para convocar professores para serem os avaliadores e fazermos o treinamento esses seis que estão para junho e provavelmente já serão relatados esses novos avaliadores cadastrados. A gente vai colocar isso no site do CAL, da BEA, e divulgar isso para que possamos ter um quadro efetivo de avaliadores que vai lá disponibilizado para o CAL no futuro também. Então, obrigado. Obrigado, Fernandos, doutores Fernandos. eu convido então o colega Napoleão aqui para fazer as comunicações da Comissão de Ética e Disciplina. Por favor, Napoleão. Muito bem, presidente. A Comissão de Ética fez uma reunião ampliada com o representante das comissões estaduais, exatamente lá em Cuiabá, convite também do CAL Mato Grosso, e houve também um seminário em participação inclusive do colega Quileto, nosso conselheiro do Mato Grosso, com a participação de muitos colegas arquitetos, seminário à noite, foi um debate muito interessante porque nós tratamos de alguns pontos básicos, fundamentais do nosso Code de Ética em relação à conduta, a questão da reserva técnica foi discutida, a questão, enfim, outras questões ligadas à conduta ética, tratamos de questões em relação à ética do ensino, dos professores, dos arquitetos, a responsabilidade ética, conforme o nosso Código também estabelece, enfim. E também avançamos nessa reunião juntamente com representantes conselheiros coordenadores de comissões de ética dos estados que participaram, avançamos também em relação ao edital do concurso público que vamos realizar, o que o CAR-UBR vai realizar, para estabelecermos uma identidade visual da ética, da arquitetura e do urbanismo. Então, aquela ideia que já foi apresentada ao plenário, inclusive, um anteprojeto, esse anteprojeto avançou e essa foi a reunião de Cuiabá. Essa foi a penúltima reunião. A última reunião da comissão foi uma reunião especial feita no período da conferência do CAR-UBR, do Congresso Brasileiro de Arquitetos, lá em Fortaleza. Então, mais uma vez, nós reunimos a comissão e mais também integrantes das comissões estaduais que vêm acompanhando essa discussão e tratamos de finalizarmos, então, o edital, as normas do concurso para a identidade visual da ética. Esse foi um assunto que nós tratamos. Os assuntos que viemos tratando em relação à operacionalização na comissão, um deles, importante, que eu considero, queria frisar, é exatamente a implantação do SICAL, no sistema de informática nosso, do fluxo do processo ético, porque isso significa ter que garantir um certo sigilo do processo. E isso está sendo elaborado, já nos foi apresentado pela equipe técnica do SICAL, do Conselho, uma proposta de fluxo que foi trabalhada pelo conselheiro Luiz Afonso, juntamente com a equipe técnica durante alguns meses, que vem sendo avançado esse processo, e agora já temos uma proposta para a comissão avaliar. A comissão vai avaliar e ponderar a operacionalidade, garantindo, a nossa preocupação é garantir o sigilo, porque um processo ético não pode ser exposto publicamente antes de um resultado objetivo. Então, nós estamos nesse caminho. A comissão vem trabalhando nessas propostas e na próxima reunião nós vamos tratar exatamente dessas demandas. Uma outra questão importante é aquela resolução que trata da dosagem das sanções. Essa resolução foi encaminhada ao plenário para conhecimento e ela está passando por uma revisão jurídica, essa proposta de resolução na nossa consultoria jurídica e nós vamos ter que levá-la a plenário. Não é isso? Então, esperamos que no próximo plenário a gente possa apresentar que seria a última das resoluções que vai fazer um encadeamento em relação aos processos de denúncia e a partir do código, todos os encaminhamentos de trâmites para que se realizem as atividades das comissões de ética de maneira mais segura. Então, é o que eu tinha para informar, eu deixo aqui aberto o conselheiro Luiz Afonso pedir a palavra, pode complementar alguma coisa. Não, é só para informar que essa resolução que está aí em revisão jurídica e coordenador é uma complementação das outras, para os nossos colegas conselheiros não pensarem que é mais uma resolução da ética, é só uma complementação para fechar o processo de sanções sobre o código de ética. Obrigado. É, está certo. A informação para mim é nova, não tinha percebido esse detalhe, ninguém viu, não sei decorar do que se trata essas resoluções, essas exceções. Está, está bom. Certo. Está ótimo. Está. Conselheiro Napoleão, eu não sei se é o problema do som, mas gostaria que vocês soubessem que eu, o Tibirissá e o Medeiros temos problema de ouvido, entendeu? Eu não estou ouvindo quase ninguém. O pessoal do som aí deve dar uma arrumada porque eu não escutei nada do que o Fernando falou agora. É possível? Eu peço ao pessoal da mesa que verifique se tem algum microfone que está com som abaixo para correção. Colega Napoleão. O informe da comissão é esse, não sei se mais algum membro da comissão presente queira complementar, não é? Essa contribuição aí do Fernando, nós vamos verificar, não é? exatamente esse problema, não é? De desrespeito à resolução das sanções, não é? Então, nós vamos ter que verificar isso aí, não é? E ver a retificação que seja necessário fazer, não é? Exatamente. Então, muito obrigado, Napoleão, Luiz Afonso e Fernando e obrigado ao Celso pelo alerta. Na sequência, eu convido o conselheiro Francisco Oliveira sobre a comissão de exercício profissional. Por favor, Francisco. Bom dia a todos. Colega Celso, está me ouvindo? Obrigado. Bem, a CEP, no mês de abril, não conseguiu se reunir em virtude dos eventos que já haviam sido marcados para o conselho. Então, não houve reunião ordinária da comissão e, por essa razão, não foi possível avançar nas questões que estavam pautadas para o mais imediato. Eu falei aqui nesse plenário, como falei também por ocasião da última reunião do CEAL, que a comissão tinha pautado para tratar de duas resoluções no curto prazo. Uma, a revisão da resolução 17, que trata do RRT, e outra, a elaboração de uma nova resolução que tratará da fiscalização sobre esse serviço de arquitetura que vem sendo vendido pela internet, naqueles preços aviltados. Então, havia a intenção de iniciar esses trabalhos já na reunião de abril, não foi possível, e, em razão disso, nós passamos todo o calendário da reunião para a próxima, que acontecerá agora no mês de maio, e aí por diante. Apenas fizemos a reunião técnica com a assessoria para tratar de responder aquelas demandas que chegam à comissão, e são muitas, tantas oriundas do próprio CAU-BR, e aí faço um destaque para incluir as questões da ouvidoria, que têm sido frequentemente tratadas com a CEP, com resultados, a nosso ver, muito bons, tanto para a ouvidoria como para nós. E também demandas vindas dos CAU-RT, EF externas ao sistema CAU. Então, em relação a isso, não houve prejuízo, nós continuamos buscando atender as demandas com a maior celeridade possível, apenas com relação ao tratamento da reunião ordinária, não foi possível adiantar. Isso me faz reiterar a convicção de que é necessário, sim, todo mês ter uma reunião de comissão. Até me preocupa essa proximidade, agora, período da Copa do Mundo e tal, mas nós vamos fazer todo o possível para, mesmo com essas atividades, a gente manter o calendário que foi aprovado por esse plenário, preservando tanto a reunião da comissão como, certamente, faremos a reunião plenária. Então, enfim, é um pronunciamento muito curto, porque as questões que foram trazidas ao plenário na reunião passada são, basicamente, as mesmas que a gente tem nesse mês. Obrigado. Obrigado, colega Francisco. Convido, então, o colega Anderson, da Comissão de Organização e Administração. Por favor, Anderson. Bom dia a todos, bom dia, colegas. A COA também não se reuniu durante o mês de abril, pelo mesmo motivo colocado aqui pelo colega Francisco, diante das atividades que o Conselho teve na proximidade do calendário da reunião e falta de agenda dos nossos membros para fazer em outra data. Mas eu gostaria de deixar aqui com os senhores um relatório, um relato rápido e sucinto da principal pauta que nós temos tratado na comissão, que são as análises dos regimentos internos dos conselhos de arquitetura e urbanismo dos Estados. Nós temos dez regimentos homologados aqui por esse plenário, são eles Paraíba, Rio Grande do Norte, Amazonas, Rorão e Maacri, Amapá, Ceará, Piauí, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Temos em análise na COA nove processos na fila, DF, Tocantins, Bahia, Sergipe, Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Maranhão e Pará. Indiligência, já analisados pela COA e aguardando respostas dos seus estados, o Rio de Janeiro e o Mato Grosso do Sul, e está em análise na assessoria da COA para entrar também na fila da COA, Minas Gerais, Alagoas e Rondônia. E temos três regimentos, dois estados ou três estados? Três estados, Espírito Santo, Pernambuco e Paraná, que ainda não entregaram os seus regimentos para análise deste Conselho. É isso, Sr. Presidente. Obrigado, Anderson. Colega Roberto Simão, Comissão de Planejamento e Finanças. Por favor, Simão. Bom, seguindo agora para outra, eu queria, se o presidente me permitir e aos meus colegas, para não misturar os assuntos, eu não fiz essa colocação no relato anterior, porque, na verdade, ele não tem uma conexão direta, absolutamente direta, com aquela comissão, mas gostaria de dar ciência aos colegas do Conselho, de que eu fui indicado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, juntamente com a colega Nádia Somec, como suplente, a concorrer a uma vaga no Conselho da União Internacional de Arquitetos, representando as Américas. E, obviamente, tentamos outras iniciativas e, obviamente, não se postergou. também naquela ocasião, presidente, foi deliberado pelo Conselho Superior do Instituto de Arquitetos a delegação brasileira que fará parte, ou tomará parte, no Congresso Mundial em Durban, oportunidade onde eu concorreria a essa titularidade. E, obviamente, o presidente também está incluído nessa delegação de sete delegados. Então, não tem a ver diretamente, mas tem a ver indiretamente. Eu acho que, como organizações, mais e mais nós temos que dar as mãos entre as nossas entidades e fazer, de fato, um Brasil único para a nossa profissão. Eu penso isso. Então, essa oportunidade que eu recebi, ainda que não com a totalidade dos votos, mas com 70% desses votos, apoio para seguir nesse desafio, que me deixa bastante honrado, agradecido ao Instituto de Arquitetos do Brasil, do qual já fui presidente estadual e várias vezes conselheiro superior, por essa deferência e por essa confiança que depositaram nesses desafios que a gente tem pela frente. entrando na reunião da Comissão de Planejamento de Finanças, eu gostaria de dizer que, obviamente, em função dos diversos assuntos que não são de agenda comum com o governo, por exemplo, como é o caso do Tribunal de Contas, etc., a Comissão, ela se reuniu, sim, esse mês também, lá em Portaleza, por ocasião do 20º Congresso Brasileiro, nós também fizemos uma reunião lá e continuamos trabalhando sobre essas matérias que eu vou relatar agora, e a primeira delas, obviamente, depois do voto de confiança dado pelo plenário do CalBrasil, de todos vocês, enfim, ao apoio à criação de uma relação estratégica com uma cooperativa de crédito, de que, no dia 24 de abril, ainda, durante o desenvolvimento do Congresso, na quinta-feira daquela semana, eu acompanhei, saí, me desloquei de Fortaleza para São Paulo para acompanhar todas as discussões que ocorreram unindo as cinco centrais do país inteiro, que configuram a confederação das Unicreds do Brasil, e não só foi aprovado por unanimidade, como com louvor. Então, os arquitetos, a partir daquela data, obviamente, agora, percorrendo um período de aproximadamente 30 dias, onde se está estabelecendo contato com a organização e todo o capilarizando no território nacional, nós informaremos onde irá ser abrindo as frentes gradativamente. É importante que todos saibam que uma cooperativa dessas, ela tem autonomia nas suas singulares de receber contadores, eventualmente, ou outra categoria, mas, de forma nacional, só ocorreu com a saúde, na Unicred, com os magistrados e com os arquitetos. Então, eventualmente, alguém pode encontrar em Rio Grande do Norte, o colega Fernando, pode encontrar outra categoria naquela singular, mas não quer dizer que em Santa Catarina, em Brasília ou na Paraíba, não tenha uma situação diferente, mas, de forma única, isso está, digamos, sacramentado. Eu creio que, dentro de mais, então, 30 dias, nós teremos já mapeado todo o país, todas as distribuições de grupos, do SICAL, vai ajudar muito nisso, está ajudando já, e o presidente, então, pode sacramentar isso com o presidente da confederação lá em São Paulo. Então, eu dou parabéns a todos os colegas, que certamente passarão a contar com crédito mais justo, menos escorchante, e podendo, obviamente, também aplicar àqueles que têm recurso suficiente para poder, com taxas melhores, oferecer melhores receitas. Bom, também trabalhamos, e aí a coisa realmente fica pesada, na reprogramação orçamentária dos CAUS-UF, que vocês verão depois a seguir, na sequência dos eventos, também no relatório de gestão e prestação de contas de 2013 do CAU-BR do Brasil, dos CAUS-UF, acompanhamento e avaliação sistemática de todas as, como é da resolução dos CAUS-UF, básicos, e todas as outras, resultado das outras comissões extraordinárias, se é que eu posso dizer isso, não sei se o presidente tem um nome melhor, para a CSC e para a Comissão de CAUS-UF, básico, que, obviamente, rebate, geralmente, na Comissão de Finanças, também. Então, tudo que, obviamente, reflui dessas duas comissões, acabam refluindo, seja para a área do conselheiro Anderson, lá na Comissão de Administração, como para a nossa. E eu creio que é isso, obviamente, estão acompanhando o Simples, e acompanhando o Simples, hoje eu recebi uma notícia do colega Geraldine, que está lá nos fundos, que eu tenho que verificar, houve uma alteraçãozinha, não se mexeu em valores, mas se definiu, o governo já definiu alguns parâmetros importantes de entidades que fazem parte desse novo desenho, desse acordo que foi feito, mas como no que foi publicado, o nosso não estava, não é uma publicação oficial, não estava, eu tenho que verificar isso ainda hoje, eu recebi há pouco do colega, uma publicação do jornal São Paulo. Obrigado, presidente. Obrigado, Simples. Você se refere àquele valor original que era, se não me engano, era 3 milhões e 500 por ano? 3 milhões e 600, é o que fixaram pelo que está apresentando lá, para pequenas empresas, e para micro mesmo, na faixa de 10% disso, 360 mil anos, exatamente uma coisa muito pequena. Acho que vai atingir um universo extraordinário. 90%. Para maior, não é? Ou mais, dos arquitetos, dos escritórios de arquitetura. Isso é um tento, acho assim, também, que é uma, a comissão vem lutando desde o início, praticamente, do nosso mandato, na busca disso, obviamente, a gente não tem um papel colateral, porque, na verdade, isso depende do Congresso Nacional, mas eu acho que a persistência que o CalBR tem tido com relação a essas questões que andam pelo Congresso, com sabor ou de sabor, eu acho que nós temos avançado muito mais do que podíamos imaginar. Desde o primeiro seminário legislativo, com apoio dos estaduais e tudo, que a Comissão de Finanças tem liderado essa discussão e acho que vamos chegar a bom termo, não é, Simão? Nós estamos bem esperançosos, ainda hoje, eu vou ver se tem uma brechinha nas apresentações após a apresentação, para fazer só a checagem final dos nomes da edição final do documento. Colega Eduardo? Só um questionamento, Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Agora está. Simão, só um questionamento, tem uma previsão de quando que isso pode ser aprovado? Ah, simples? A previsão, veja, isso estava realmente muito difícil em função da negociação com as pequenas e microempresas, na última conversa que nós tivemos com o senador do Ceará, José Pimentel, ele nos assegurou que em dois meses, no máximo, isso ocorreria, mas a notícia que já saiu no jornal ontem é de que ela talvez até seja antecipada, incluindo aí a conversa com o Guilherme a FIFI Domingos que coordena toda essa área das micro e pequenas empresas. Então, se já houve acerto entre as partes que tinha, de fato, onde tinha aresta, se já foi polido, me parece que realmente possa até sair antes desse período, mas, em princípio, ele nos assegurou que era alguma coisa em torno de dois meses que já havia acertado com a presidenta. Muito obrigado, Simão. Obrigado. Obrigado, Simão. Também com relação à cooperativa, ao banco, para os arquitetos, eu, lá em Fortaleza, eu havia solicitado ao Simão que fosse, se deslocasse para São Paulo para acompanhar a plenária lá da Unicred, e ele me ligou durante a nossa plenária lá da Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo e eu pude informar ao plenário a notícia que o Simão havia me dado e até justificou a ausência do Simão naquele momento lá em Fortaleza e, após dar a notícia, inclusive, o plenário aplaudiu muito e, naturalmente, os aplausos são dirigidos ao grupo que capitaneou esse, vamos dizer, a consequência dessa meta, que era uma meta nossa desde o início da gestão, estava na nossa listinha lá. Então, parabéns ao Simão também, aos colegas da Comissão de Finanças. Parabéns a todos, a Comissão de Finanças, em particular. E o plenário que aprovou. E o plenário que aprovou e nos deu a chance de implantar isso. Eu, particularmente, quer dizer que é um sonho nosso antigo até, porque já há dez anos atrás discutimos isso lá no IAB, a possibilidade disso e também discutir na ASBEA esse assunto, porque as organizações que me deram oportunidade naquela época de discutir a formação de um banco quando nós criamos em Santa Catarina, um também. Agora temos um nacional. Parabéns a todos nós. Levou dez anos, mas conseguimos, perseverança e paciência. Ainda, nesse assunto da UIA, eu queria fazer um esclarecimento aqui, porque alguns colegas não têm intimidade com o processo. Essa recondução do colega Simão à UIA, eu considero que vai ser eleito, que eu conheço a competência do Simão nessas discussões eleitorais, e até porque ele tem o que mostrar da sua passagem anterior pelo conselho da UIA, quando coordenou a Comissão de Finanças e conseguiu tornar mais justas as cotas de participação dos países-membros, coisa que foi alterada a ponto de vários países, particularmente aqui das Américas e da África, terem se afastado da UIA, fazendo aquela organização internacional perder densidade. Eu não me conformava muito com um fato que aconteceu anteriormente no Congresso, na Assembleia Mundial da UIA, em Berlim, cuja delegação eu tive a honra de chefiar, nós concorremos à vaga de presidente da UIA, com o colega, apresentamos a candidatura do colega Jaime Lerner, e o colega Simão, que foi eleito naquela ocasião, era o último mandato de seis anos, os mandatos agora são de três anos, e o colega Simão foi eleito para um mandato de seis anos, mas, infelizmente, teve o mandato interrompido, por questão justamente de taxas e tudo de pagamento de taxas pelo Brasil, então, o Brasil foi suspenso da UIA e, por consequência, o mandato foi suspenso. E, desde então, todas as oportunidades que eu tive, eu chamei a atenção disso, para a necessidade de se restabelecer, não é, a justiça nesse caso, e se devolver o mandato que havia sido interrompido. Não vai ser devolvido, mas vai ser reconquistado. E nós todos aqui já estamos acostumados com isso, tivemos que aprovar a nossa lei duas vezes no Congresso também, então, o colega Simão vai conseguir cumprir o segundo terço, a segunda metade do seu mandato, reconquistando pelo voto, mas, a partir da generosidade da votação que houve na última reunião do Conselho Superior do IAB. E a colega Nádia Somec, que vai ser candidata a suplente, também participa do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo, também atua lá. E essa delegação a qual o colega Simão se referiu, naturalmente, não é a do CAL, e essa nós vamos discutir ainda no momento adequado, breve, espero que no máximo na próxima plenária. é a delegação que vai oficialmente à Assembleia da UIA com direito a voto, com direito a voto. Então, eu fiquei sabendo, depois, eu não estava na reunião, mas fiquei sabendo que eu havia sido incluído também, é a primeira vez que eu sou incluído desde aquela delegação de Berlim de 2002, que eu também agradeço publicamente aqui a essa indicação. Bom, encerradas as manifestações aqui das comissões, temos algumas informações da presidência. Antes de entrar no relato da presidência propriamente dito, eu gostaria de informar aqui ao plenário, de manter o plenário acompanhando a organização do CAL Brasil, que nós já estamos, continuamos recebendo os funcionários aprovados no concurso. Então, temos alguns novos colegas que tomaram posse, vários deles estão aqui, eu gostaria até que se levantassem, conforme eu for chamando aqui, para que o plenário conheça, começando exatamente pela assessoria do plenário, das comissões e alguns colegiados. Então, temos a colega Ana Laterza, que é analista técnica com ênfase em ensino, formação e relações internacionais, a colega ali presente. Bem-vinda, Ana, bom trabalho aqui conosco, espero que, vamos dizer, que esteja entusiasmada também, como a colega que você sucede, que atuou desde o início. Temos também o colega Guilherme Arruda, do mesmo grupo, analista técnico com ênfase em ensino, formação e relações internacionais. Bem-vindo também, Guilherme. O colega Rodrigo da Silva André, aqui presente também, analista técnico com ênfase em organização e planejamento. Bem-vindo também, participou ontem da reunião do Conselho Diretor. A colega Juliana de Freitas, aqui presente, com ênfase em prática profissional. Bem-vindo. O colega Caio Martins Franco, está presente? Não sei se está presente aqui. Ah, está aqui, está aqui, à minha direita, assistente administrativo. E o colega Douglas Andrade da Silva, também, assistente administrativo. Bem-vindos. Eu já tive a oportunidade de ir na conversa com esses, e os que eu ainda vou citar aqui, de chamar atenção para a responsabilidade que eles assumem ao suceder um grupo tão dedicado como foi o grupo precursor, o grupo que, na situação de emergência e de implantação do CAL, atuou desde os primeiros dias aqui no CAL. Temos ainda que, na área técnica, o colega Jean Maia, analista de TI, está presente? Jean Maia? Não. Colega Eric Martins, também da gerência técnica. Não. Éder Brito. Éder Brito, está aqui, à minha direita, aqui, também, da gerência técnica. E o Natan Freitas, assistente técnico, também, da gerência técnica. Na gerência administrativa, na área de eventos, a Renata Pires, está presente? Está lá, no fundo? Bem-vinda, Renata. E temos mais cinco funcionários, que eu não tenho os nomes aqui, da gerência financeira, depois eu informo, e, na área jurídica, um novo advogado aqui, o Eduardo Paes. O nome é sugestivo, é Paes. Eduardo Paes. Ele está presente, o Eduardo? Não? Está presente. É, saiu da Prefeitura para trabalhar conosco. Bem-vindos todos. E hoje, inclusive, às cinco da tarde, nós vamos pedir licença aqui para interromper um pouco a sessão, transformá-la em sessão solene, para homenagear os nossos funcionários, que atuam conosco, desde o tempo em que o CAL funcionava, no meu escritório, desde os primeiros minutos de vida do CAL. eles estão agora nos deixando, sendo substituídos por esse grupo, então, hoje, às 17 horas, nós vamos recebê-los aqui por uma solicitação de vários conselheiros, para que nós possamos homenagear esse grupo que nos auxiliou nesses dois anos e pouco de vida do nosso conselho. Quero até pedir desculpas aqui publicamente à colega Clélia, eu já pedi em particular, porque lá em Fortaleza, quando tratamos da... quando eu informava o grupo que trabalhou na coordenação e já no finalzinho da coisa, me fugiu o nome da Clélia, eu não a vi naquele momento. Então, fica aqui o agradecimento público, como já agradeci aos demais lá em Fortaleza. Muito obrigado, Clélia, mais uma vez. No Dropbox dos colegas, nós temos aí as correspondências emitidas e recebidas pela Presidência, estão à disposição dos colegas. Eu chamo a atenção, vou chamar a atenção só de uma ou outra aqui, que tem alguma relevância. Nós recebemos uma correspondência do Ministério Público da União, pedindo informação relativa ao CAU Brasil e aos CAU estaduais, de colegas arquitetos que atuam em sindicatos e em entidades. Então, nós estamos reunindo essas informações de todos os estados, já recebemos de alguns, estamos em contato lá com o Ministério Público, para devolver essas informações até o final desse mês. Eles não informam bem qual o motivo dessa solicitação, mas pediram, nós estamos providenciando para informá-los de todo o Brasil, quais são os colegas que atuam também em sindicatos e também em associações de arquitetos. Recebemos também um ofício do Colégio de Arquitetos de Espanha e depois do Ministério da Cidade, sobre o mesmo assunto, convidando o Brasil novamente a apresentar candidatura para sediar a Bienal Ibero-Americana de Arquitetura. Nós já havíamos recebido esse convite no final de 2012, na época do seminário internacional que nós realizamos, mas naquela ocasião nós abrimos mão, porque estávamos em um período de organização do Conselho e seria uma tarefa muito pesada para nós assumirmos, além das despesas. Agora é um caso de avaliar, vou encaminhar os assuntos, já encaminhei um deles, eu acho, já para a Comissão de Relações Internacionais, para depois discutirmos aqui em plenário se seria adequado assumirmos esse compromisso, junto com as entidades, naturalmente. Deixa eu ver se tem algo mais aqui que justifique comentar. Assim, nós encaminhamos, já derivado da Conferência Nacional, encaminhamos à presidência do IFAM, a colega Jorema Machado, a moção que foi aprovada pela Conferência, indicando, reivindicando, o encaminhamento do conjunto arquitetônico da Pampulha como candidato a patrimônio da humanidade, patrimônio arquitetônico da humanidade. Então, nós encaminhamos uma consulta à colega Jorema e já recebemos uma resposta do IFAM, dizendo que o IFAM já está trabalhando nesse sentido, nessa direção, então, naturalmente, nós vamos acompanhar e apoiar essa que foi uma moção aprovada lá na Conferência do CAL em Fortaleza. Bom, as demais correspondências estão no Dropbox, os colegas poderão tomar conhecimento lá. Bom, eu não poderia deixar de falar sobre a conferência. Creio que foi exitosa, apesar de ter sido a primeira, um protótipo, vamos dizer assim, de um modelo a acontecer a cada três anos, eu acredito que foi muito positivo. Eu queria aqui cumprimentar o grupo, a comissão que participou da organização dessa conferência, quer dizer, o grupo de conselheiros aqui, o colega Napoleão, particularmente, por ser o conselheiro da cidade onde se realizaria a conferência, que teve o tempo todo lá e cá, muito ativo na organização da conferência. Da comissão de exercício profissional, inicialmente o colega Silvio, que não está aqui presente, depois o colega Francisco, que também não está aqui presente, mas ambos também tiveram uma participação expressiva pela comissão de ensino. Qual foi o colega que participou? Foi o colega... Marcelo. Marcelo, está ali. O colega Marcelo. Pela comissão de ética, já citado aqui o Napoleão, pela comissão de finanças, a colega Cláudia Pires, e pela... E pela... Faltou uma. Comissão de organização. Colega Celso Costa, ali, presente. Desculpe, eu estou... Minha memória já está declinante aqui, mas eu estou citando aqui de memória. E pelo CEAL, o colega Jefferson Salazar. E, naturalmente, os funcionários todos que eu citei lá, a colega Daniela de Martini, todos os demais, vou evitar citar nominalmente, porque eu sei que eu vou esquecer alguém, então, fiquem todos, por favor, recebendo aqui os nossos agradecimentos. E nos parece, quer dizer, quando a gente fala em fazer uma conferência para dialogar com a sociedade, já que o conselho existe para defender a sociedade, enfim, o interesse da sociedade na nossa área profissional, é sempre um pouco vago dialogar com a sociedade. Então, nós adotamos uma estratégia bastante simples. Montamos apenas três mesas, mas com um material bastante denso e previamente preparado para essas três mesas, e convidamos para cada mesa dois representantes da sociedade. Um jornalista de expressão, vamos dizer, com boa experiência, com boa audiência, entre aspas, vamos dizer assim, e um profissional de outra área, mas também envolvido com a questão das cidades. Então, foi um historiador, um educador e uma filósofa, também todos já reconhecidos, de expressiva participação, e acho que isso se revelou uma boa estratégia, pelo menos como estratégia inicial. já houve alguns desdobramentos, hoje mesmo há uma matéria no jornal O Povo de Goiás, do jornalista Washington Novaes, que também publicou um na página de editoriais do Estadão, e o Paulo Marcum também tem se manifestado, e acho que foi uma boa estratégia. Eles nos trouxeram informações, posições, vamos dizer, do que conhecem dessa questão, nós também, e eles agora estão levando para, estão levando essa discussão para outros fóruns, outros meios, e eu destaco aqui aquela recomendação, inclusive, do colega, do jornalista Paulo Marcum, no finalzinho, da reunião, que nós tentássemos retomar essa discussão coletiva, junto com a OAB, com a ABI e outras organizações, Associação dos Sociólogos e tudo, para aprofundar, Paulo, essa discussão, trabalhando com outras organizações representativas da sociedade organizada. E, obviamente, a discussão sobre o RDC permeou todas as mesas, e, vamos dizer, num tom que acompanha a decisão da nossa reunião ampliada, recente, quando nós aprovamos uma manifestação pública, que nós quisemos divulgar através dos jornais de maior circulação nacional, e gerou outras matérias, eu cito aqui também, assim, de memória, foi no Valor Econômico, no jornal O Globo, na Folha de São Paulo, duas vezes, no Correio Brasiliense, no Estadão, e agora no Povo de Coisa, também em Fortaleza, no jornal local, lá saiu uma matéria nossa, e, então, acho que, vamos dizer, reiterando o que o Tibirissá já registrou aqui, realmente, eu acredito que nós estamos começando a ter uma participação mais ativa nessas discussões assinadas, vamos dizer, vamos colocar assim, concluindo nesse assunto sobre o RDC, nós estamos trabalhando muito no Congresso Nacional, sem esquecer dos outros assuntos que os dois seminários legislativos nos indicaram, mas, particularmente, nessa questão do RDC, que era, até pouco tempo atrás, mais era a Fava Contada, e agora está realmente provocando mudança de direção de vários senadores, vários senadores, que, se não pela rejeição, que eu não acredito que aconteça, que seria muito forte, mas, pelo menos, que se retorne ao texto original da Presidente da República, encaminhado ao Congresso Nacional, sem os adereços acrescentados pela relatoria e outros senadores. Eu, na conclusão desse meu relato aqui, eu peço a autorização do disciplinário para incluir como anexo dessa, da ata, dessa reunião, o discurso feito ontem pelo senador Pedro Simón, do Rio Grande do Sul, relativo ao RDC. E eu, houve vários discursos muito interessantes, importantes, mas eu destaquei eu pedi para destacar esse do senador Pedro Simón, primeiro, pela respeitabilidade que aquele senador tem a sua longa vida no Senado, sem jamais ter se envolvido em situações críticas, e, segundo, pelo conhecimento que ele tem da matéria, já que ele foi relator do que veio a ser a Lei 8666, há 21 anos atrás, em 1993. Então, o senador Simón conhece bem a matéria das licitações públicas, e fez um discurso ao seu estilo, muito forte, e, no seu discurso, pediu que fosse incluído o texto que assinou, o texto assinado pelo presidente do CalBrasil, publicado no Correio Brasiliense, ele pediu que fosse incluído nos anais do Senado, e citou também os textos do colega presidente do IAB, Sérgio Magalhães, e do colega Jefferson Salazar, da Federação. Ele apoiou muito o seu discurso nas nossas manifestações, das organizações de arquitetos e urbanistas. Então, eu gostaria que entrasse como um anexo dessa data, dessa 30ª reunião, o discurso do senador Pedro Simão. O colega Napoleão está pedindo uma parte aqui, eu naturalmente consigo. Presidente, eu acho que a sua admiração pelo senador Pedro Simão tem fundamento na história desse parlamentar, como também os parlamentares se posicionaram a favor do nosso ponto de vista, mas não sei se seria adequado, assim, no sentido de estabelecer um precedente, anexarmos discursos do Senado nas nossas manifestações, porque eu creio que em outras circunstâncias poderá ocorrer, digamos assim, um excesso de anexos de discursos de parlamentares ou governantes, o que pode estabelecer um precedente não muito positivo. Eu acho que o seu depoimento em relação ao apoio ao que o senador falou já creio ser suficiente para colocar, assim, a sua posição em relação à concordância com as colocações que ele fez. Mas, considerando que outros parlamentares, outros senadores tomaram atitudes até, digamos assim, objetivas em relação a esse tema, queria frisar aqui, por exemplo, o senador Lindenberg Farias, que também já disse que vai votar contra a emenda da senadora Gliese. Então, assim, eu creio que, talvez, anexar o discurso do senador Pedro Simón, não por isso em si, mas por um precedente que isso pode gerar no futuro das nossas atas. Colega Anderson. Eu queria botar um ponto de vista diferente do colega Napoleão. E entendo perfeitamente qual a posição do Napoleão e as questões que o levam a dar essa opinião. Eu acho que o plenário tem que ter sabedoria suficiente, seja esse, sejam os futuros plenários, para avaliar que discursos dos representantes, que são nossos representantes, no Congresso Nacional, são eleitos pela nação, pelo povo e por vários de nós aqui, vale ou não a pena ser aderido à posição, ao pensamento desse Conselho. Eu não vejo prejuízo algum se o plenário observar no discurso do senador Pedro Simão conteúdo que justifique e se alinhe ao pensamento desse Conselho sobre a matéria citada. E de tantos mais senadores e deputados e parlamentares em geral que forem necessários desde que se alinhe aos nossos pensamentos. Eu cumprindo perfeitamente a colocação do colega, mas eu penso dessa maneira. Obrigado, colega Napoleão, colega Anderson. Bom, não imaginava que isso fosse gerar discussão. Eu gostaria, então, de levar o assunto adiante. todos sabem que eu não faço política partidária, não tenho envolvimento partidário, tenho convicções políticas, mas não tenho atuação político-partidária, não sou ligado a nenhum partido e pedi que destacasse o discurso do senador Pedro Simão exatamente por ser um discurso suprapartidário. Ele não se vincula, esse discurso, não se vincula a nenhuma corrente em disputa nesse momento. e exatamente com uma, primeiro, pela qualidade, como eu citei aqui, técnica, do discurso do senador, e, segundo, como uma contrapartida a um texto assinado pelo presidente do CalBrasil, que foi para os anais do Senado, e acho que não há nada que impeça que nós tenhamos, que um conselheiro aqui queira fazer um registro em ata de um texto que venha no interesse de algo já aprovado por esse conselho. Então, nesse sentido, Napoleão, eu peço o seu apoio, a sua ajuda, para que nós façamos esse registro, para que não precisemos partir para uma votação num assunto que está absolutamente alinhado com as discussões que nós temos feito aqui, inclusive, aprovado no plenário, na reunião ampliada passada. Assim como o CalBrasil, vários presidentes de CalEstaduais, eu tenho aqui até uma correspondência que particularmente me chamou a atenção, do presidente do CalMinas Gerais, aos senadores do seu Estado, também defendendo essa posição, como é o recebido de Mato Grosso e do Rio de Janeiro, de outros Estados. não acredito que seja algo que venha de encontro aos interesses do CalBrasil. Então, se o colega Napoleão permitir, esse conselheiro mantém a indicação para registrarmos no histórico do nosso conselho, como um anexo à ata dessa reunião do conselho, esse texto. Posso contar com você? Estou perguntando. É por uma questão de princípio, presidente. Não é exatamente, não tenho nada a me opor ao senador Pedro Simón, com todo respeito, o patrimônio da política brasileira, uma pessoa que tem uma trajetória, mas a minha preocupação é só a questão do precedente. Quer dizer, hoje a coisa é muito justa. Eu acho que, mesmo que os conselheiros não tenham lido o discurso do Pedro Simón, mas a indicação e a referência que nós temos sobre ele, e quem acompanha esse debate no Senado sabe a posição dele em relação a isso, mas, de certa maneira, embora nós estejamos optando aqui por um caminho partidário qualquer, é evidente que não, mas o senador Pedro Simón tem uma posição político-partidária muito clara, e no discurso dele também, ele relaciona isso com outras questões que fazem juízo de valor político. Então, por conta disso, em relação a essa questão de apensar esses documentos assim, essas manifestações, mesmo nesse quilate de Pedro Simón, mas o precedente que podemos criar em relação à tradição do nosso conselho. Amanhã não seremos nós, não será o presidente Haroldo, que vai estar aqui, nenhum de nós, daqui a 10, 20 anos, então a gente tem que ter cuidado em relação a essas coisas. Eu acho que o registro foi feito, a fala do presidente está aí registrada nos anais, vai ficar aí o registro, a concordância e o apoio, e que nós recebemos, inclusive, do senador, que citou o conselho, citou as entidades de arquitetos, mas, assim, em relação a colocar o documento, o texto do senador como um documento apensado na nossa ata, a minha preocupação é só essa, eu só faço a sua objeção, em relação ao precedente, em relação ao futuro da instituição. É só isso mesmo. Bem, então, naturalmente em confiança a esse plenário e aos futuros plenários do CalBrasil, eu vou ter que consultar o plenário, se o plenário aceita que esse documento seja colocado como eu citei, tendo citado o documento, que ele compareça como um anexo dessa nossa reunião. em função exatamente da citação que eu fiz. Então, eu vou colocar em votação, se os colegas aceitarem, colocaremos como um anexo, se não, naturalmente, não colocamos. Então, eu peço aos colegas que concordam com a proposta deste conselheiro que vos fala que permaneçam como estão, os que forem contrários, por favor, se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abstenções? Então, creio que podemos apensar esse texto para que fique ilustrado claramente o que eu quis dizer na referência que fiz. Muito obrigado aos colegas conselheiros. Eu, terminando aqui esse relato da presidência, eu lembro aqui que nós precisamos marcar uma reunião da comissão organizadora da conferência para dar consequência ao que decidimos lá, de fazer um relatório técnico completo sobre o que foi discutido lá para manter na memória do nosso conselho. E eu sugiro que façamos na próxima reunião das comissões, que nós tiremos um expediente a partir das 5 da tarde, entre 5 e 19 horas do primeiro dia, se possível, para que tomemos essas decisões, está bem? Os colegas que estão aqui presentes, então, eu já deixo informados e encaminharei a convocação. São 11, pois não, colega? Paulo Armindo. Seria interessante, nesse ofício que vai ser mandado para presidente do IFAM, uma reivindicação desse conselho de ter um assento no conselho consultivo. Institucionalmente, só o IAB tem representação lá. Há alguns outros conselheiros, como eu fui, como o Nestor Goulart, ex-filho, que não sei se permanece, e o Silvatelis, que era um ex-presidente do IFAM, mas realmente não temos. Então, é um plenário muito pouco representado por arquitetos. Hoje tem antropólogos, historiadores, uma série de coisas, mas essa discussão das questões, por exemplo, do patrimônio edificado, ficam realmente muito pouco ambiente para se discutir. Então, eu acho que o Cal tem todas as condições para pleitear mais uma vaga de assento nesse conselho. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Então, vamos, eu quero antecipar que eu vejo com bons olhos e bons ouvidos, ouço com bons ouvidos a sugestão do colega Paulo Ormina, mas vamos, então, preparar e trazer o assunto ao plenário e aí encaminharemos formalmente a partir da decisão do plenário. Está bem? Ótimo. Alguma dúvida, ou comentário, alguma questão a mais? Não? Podemos aproveitar, nós são ainda 11h30, poderíamos já entrar na ordem do dia, se os colegas concordarem, iniciando pela apresentação do relatório parcial da Comissão Temporária de Regulamentação Eleitoral. O colega Fernando Costa está presente, os demais membros também, podemos ir lá, Fernando, podemos ouvi-lo? Então, palavra o coordenador da comissão. E aí, vamos lá. Vamos lá. Bom, colegas, a comissão temporária, a comissão temporária para o regimento eleitoral foi composta na última plenária com um prazo, dado um prazo para apresentar o seu resultado nessa plenária agora. Então, nós estamos chamando de relatório parcial, porque temos um encaminhamento a fazer, já de conhecimento de algumas pessoas, mas vamos fazer a leitura aqui desse relatório. Esse relatório tem por objetivo apresentar o plenário do CalBR, proposta de encaminhamento para apreciação da minuta de regulamento eleitoral produzida pela Comissão Temporária de Regulamentação Eleitoral, CTRE. A Comissão Temporária de Regulamentação Eleitoral foi constituída pela Deliberação nº 29, de 14 de março de 2014, com a finalidade de tratar a elaboração de regulamento eleitoral para disciplinar o processo eleitoral no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, com vista às eleições a serem realizadas no ano de 2014. Foi composta pelos conselheiros federais Fernando Costa, coordenador Paulo Saad, adjunto, Ana Carine, Batista, Rodrigo Capelato e Napoleão Ferreira, e teve a assessoria jurídica do doutor Medeiros e da doutora Giovanna. Na sua primeira reunião ordinária, realizada no dia 5 de abril, na sede do CalBR, a CTRE aprovou seu plano de trabalho, no qual definiu o cronograma e a execução de tarefa para a qual foi constituída. Isso é um ditame do nosso regimento, que fala que a CTRE, em sua primeira reunião, tem que já aprovar seu plano de trabalho. E nós procuramos, nesse plano de trabalho, colocar nossas reuniões sempre seguidas a algum encontro nosso, de forma que não tivesse o menor custo possível para que fosse cumprida a nossa missão. A Comissão reuniu-se ordinariamente nos dias 5, 12 e 26 de abril, e nos dias 1º e 2º de maio, cumprindo assim o cronograma de trabalho aprovado. Considerando o princípio da anterioridade referido no artigo 16 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, o qual determina que alterações na lei eleitoral só possam ser aprovadas no ano que antecede as eleições, os membros da CTRE decidiram, por unanimidade, que deveriam manter os princípios e as regras da eleição, realizada em 2011, alterando somente a forma de operacionalização do processo eleitoral. Então, essa foi uma discussão inicial que tivemos, que foi, demandou quase um dia todo de reuniões com o doutor Medeiros, apesar de haver o parecer do doutor Medeiros que não havia necessidade de seguirmos o dispositivo constitucional, nós entendemos que vários conselhos seguem esse dispositivo, e como forma de diminuir as possíveis demandas judiciais, nós achamos mais prudente propor, na redação dessa minuta, que os princípios da eleição de 2011 fossem mantidos, com o acréscimo de alguns princípios adotados em 2013, que também foi um ano, houve um regimento eleitoral anterior ao ano da eleição de 2014. Então, nesse sentido, dessa forma, foram considerados os princípios a serem mantidos. Primeiro, votação por meio da Rede Mundial de Computadores. Segundo, inscrição de candidaturas para conselheiros do CAU-BR e dos CAU-UF por chapa. Inscrição do candidato a conselheiro titular vinculado ao respectivo suplente. Adoção do princípio da proporcionalidade para os eleitos nos mesmos formatos adotados em 2011. Lembrando que surgiram propostas de alteração desses princípios e nós voltávamos à discussão e decidimos manter esses princípios anteriores. A CTRE passou, então, a discutir a definição do colégio eleitoral, considerando que, diferentemente do processo de 2011, agora o CAU dispõe de uma base de dados própria e atualizada, definiu a forma de composição das comissões eleitorais, nacional e das unidades da federação, e as suas atribuições. Definiu o calendário eleitoral, tendo como referência... É um mau contato aqui. Tendo como referência... Todas as possibilidades de prazo e instâncias recursais, e, por fim, definiu como seria a candidatura e eleição do representante das instituições de ensino oficialmente reconhecidas, em atendimento ao artigo 26 da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010. Como metodologia, a comissão adotou a forma matricial na qual fez uma comparação artigo a artigo entre os regulamentos adotados nas eleições de 2011 e 2013, com a redação dada à minuta do regulamento para 2014. Como resultado, a comissão produziu uma minuta de regulamento eleitoral, encaminhada à presidência com as seguintes recomendações. Dar conhecimento da minuta de resolução do regulamento eleitoral e apresentá-la ao plenário na 30ª reunião ordinária marcada para os dias 8 e 9 de maio ocorrente. 2. Abrir prazo para recebimento de contribuições ao texto até o dia 21 de maio de 2014. 3. Em reunião agendada no plano de trabalho para ser realizada no dia 24 de maio em Brasília, após a reunião das comissões ordinárias, compatibilizar as contribuições recebidas com a minuta de regulamento eleitoral e encaminhar a matéria para a deliberação do plenário do CAU-BR em sua 31ª reunião ordinária, a ser realizada no dia 5 e 6 de junho de 2014, quando seria, então, deliberado sobre a matéria. 4. Solicitar a alteração da data das reuniões das comissões ordinárias no mês de dezembro, que estão marcadas para o dia 18 e 19 de dezembro, para os dias 16 e 17 de dezembro, como forma de viabilizar a posse solene dos conselheiros eleitos para o CAU-BR, no dia 15 de dezembro, dia do arquiteto urbanista. Ou seja, o calendário aprovado, as reuniões das comissões ordinárias, que serão após a plenária do início de dezembro, estão marcadas para 18, 19, 5 e 6. E dia 15, é uma segunda-feira, é um dia que deveremos festejar o dia do arquiteto urbanista, e eu acho que a consagração desse primeiro mandato que construiu o CAU. E faríamos, então, a reunião, que seria quinta e sexta, na terça e quarta, como forma de viabilizar a vinda de todos e também trazer os eleitos para tomarem posse na segunda-feira. Seria um evento comemorativo e solene de posse desses novos conselheiros. Então, esses, presidente, são os encaminhamentos dados pela comissão. E, como na deliberação, nós tínhamos o prazo de apresentar hoje para a deliberação, nós estamos fazendo essa proposta de fazermos a leitura, discutirmos os princípios, alguma dúvida que surge, e abrimos esse prazo, dia 21, estaremos aí no intervalo, nesse intervalo, a reunião do Fórum de Presidentes, no dia 19 e 20, quando teremos a presença de alguns membros da comissão lá, conversando com os presidentes também, para tirar dúvidas e receber possíveis contribuições. E aí, no dia 24, faríamos a sistematização de tudo isso para trazer na plenária de junho, quando o calendário já prevê toda a sequência de atividades até a eleição, no comecinho de novembro, após as eleições nacionais. Eu queria só pedir desculpa, em algum momento, se for detectado algum equívoco, tanto da língua portuguesa, como de arrumação do texto, é que acabamos esse trabalho na sexta-feira passada, o doutor Medeiros conseguiu fazer essa revisão, mas nos entregou praticamente hoje pela manhã, já estamos com a versão, já com as sugestões do jurídico feitas, mas não é a que está no Dropbox aí. Então, eu não sei se a gente tenta inserir ou se fazemos a leitura, e fica claro que a redação, a revisão ortográfica e alguma arrumação do texto, a hierarquia de alguma coisa, está sendo feita pelo jurídico. Foi feita e já está introduzida no texto. Podemos? Bem, eu pergunto ao plenário se passamos direto à leitura do texto ou se há necessidade de alguma discussão, algum comentário. Colega Napoleão. Eu queria só fazer um comentário, colocar assim, como é que foi o trabalho da comissão. Está aqui o Capelato, está aqui o Fernando, que é da comissão. E, assim, essa proposta, primeiro agradecer, inclusive, a última reunião que foi lá no CAO, Rio Grande do Norte, o apoio que o Fernando nos deu lá, o recebeu muito bem. Fernando, queria agradecer isso aí, em nome talvez da comissão toda, e dizer só uma coisa, que esta proposta foi feita com base em um consenso. Em nenhum momento a comissão submeteu qualquer um desses artigos à votação interna. Foi a busca de um consenso, foi uma discussão, às vezes, se estendeu, às vezes, de forma até cansativa, a gente sabe disso, ao longo de alguns sábados e feriados, mas a busca de um consenso para se chegar aqui com um documento que a comissão toda fez, construiu realmente a partir de uma discussão. Ninguém confrontou assim, vamos botar em votação, ver quem é que ganha. Na verdade, foi um esforço coletivo, no sentido de chegarmos a um consenso. Então, foi o consenso que nós conseguimos, não é isso? Eu queria só enfatizar essa colocação, para dizer como é que nós construímos esse trabalho. E eu acho que, para mim, foi uma experiência muito interessante, essa de se discutir as coisas no consenso. Achei que foi um trabalho feito de maneira muito cooperativa por todos. Queria agradecer à comissão toda a oportunidade de ter participado desse trabalho. Obrigado. E agradecer também ao Caldo Ceará, que abrigou uma das reuniões também, o colega Luciano Guimarães. Rodrigo, algum comentário? Não? Podemos, então, ir direto à leitura do texto, da deliberação e a proposta? Então, vamos lá, Fernando, por favor. Bom, então, passando à leitura da deliberação da comissão, a Comissão Temporária de Regulamentação Eleitoral, CTRE-CAU-BR, reunida em Natal, na sede do CAU-RN, no uso das suas competências que eles conferem, nos artigos 30 ao 40 da Resolução 33, de 6 de setembro de 2012, que aprovou o regimento do CAU-BR, considerando que a deliberação plenária, número 29, de 14 de março de 2014, que constituiu a Comissão Temporária de Regulamentação Eleitoral, deu prazo até a reunião plenária do mês de maio de 2014, para a CTRE encaminhar a proposta de regulamento eleitoral, considerando que a comissão elaborou em sua primeira reunião o plano de trabalho com cronograma de execução, considerando que a CTRE concluiu a minuta de regulamento eleitoral e entende que deve ser aberto prazo para contribuições, deliberou encaminhar à presidência do CAU-BR a minuta de resolução que adota o regulamento eleitoral e o calendário eleitoral de 2014, para dar conhecimento ao plenário e abrir prazo para recebimento de contribuições ao texto até o dia 21 de maio de 2014, para posterior aprovação em reunião plenária ordinária de junho. E aí, vem então... Fernando, só para um esclarecimento aqui. Acho que não é necessário fazer destaques agora. Vamos apreciar na íntegra o texto e, ao final, abrimos uma discussão, se não der tempo agora de manhã, na abertura da sessão da tarde. E as propostas, quer dizer, os destaques, serão encaminhados à coordenação da comissão. Então, acho que não é necessário registrar destaques na leitura. Está bom? Posso passar a leite por ali, então? O texto já é revisado? Bom, então, já, em primeira mão, até para mim, o texto é revisado. Bom, resolução número tal que aprova o regulamento eleitoral para as eleições do Conselho de Arquitetura Urbanista do Brasil e dos Conselhos de Arquitetura Urbanista dos Estados e do Distrito Federal. O Conselho de Arquitetura Urbanista do Brasil, no uso de suas competências e prerrogativas, que lhe conferem o artigo 28 do inciso 2 da Lei 12.378 e dos artigos 2º, 3º e 9º do Regimento Geral aprovado pela Resolução 33 de 2012 e, de acordo com a Deliberação 29, aí vai o número da reunião plenária que está faltando, ordinária, número 29, realizada no dia 13 e 14 de março de 2014, resolve, primeiro, aprovar, na forma dos anexos dessa resolução, anexo 1, o regulamento eleitoral das eleições do Conselho de Arquitetura Urbanista do Brasil e dos Conselhos de Arquitetura Urbanista dos Estados e do Distrito Federal. E, o anexo 2, o calendário eleitoral das eleições de 2014. Essa resolução está em vigor na data de sua publicação. Regulamento eleitoral, o anexo 1 é o regulamento eleitoral. A gente procurou também, na redação, deixar o máximo possível a redação, sem falar em datas, de forma que, na revisão que se fará para as eleições de 2000, na próxima legislatura, se aproveita até a redação no que couber. Anexo 1, o regulamento eleitoral. Regulamento eleitoral das eleições de conselheiros, do Conselho de Arquitetura Urbanista do Brasil e dos Conselhos de Arquitetura Urbanista dos Estados e do Distrito Federal. Capítulo 1, Disposições Gerais. Esse regulamento eleitoral, artigo 1º, disciplina as eleições de conselheiros e respectivos suplentes do Conselho de Arquitetura Urbanista do Brasil, CAU-BR, e dos Conselhos de Arquitetura Urbanista dos Estados e do Distrito Federal, CAU-UF. Parágrafo 1º. Para o Conselho de Arquitetura Urbanista do Brasil, CAU-BR, serão eleitos os conselheiros e respectivos suplentes representantes das unidades da Federação e o conselheiro respectivo suplente representantes das instituições de ensino de arquitetura e urbanismo oficialmente reconhecidas, em conformidade com o artigo 26 da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010. Parágrafo 2º. Para os Conselhos de Arquitetura Urbanista dos Estados e do Distrito Federal, serão eleitos os conselheiros e respectivos suplentes de acordo com as vagas disponíveis na forma do artigo 31 da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010. Só um comentário. A Comissão ficou, primeiro, discutindo se faria dois regulamentos, um para as instituições, representantes das instituições de ensino e outro para os representantes estaduais, mas viu depois que dava para ser um regulamento só e tratando inserções separadas, quando assim fosse necessário. Artigo 2º. Os eleitos, de acordo com esse regulamento, cumprirão o mandato que se inicia em 1º de janeiro do ano posterior da eleição e se encerrará no dia 31 de dezembro do terceiro ano subsequente, podendo ser reconduzido na forma prevista no artigo 36 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010. Artigo 3º. O processo eleitoral será instaurado por ato do plenário do CalBR e será concluído com homologação e divulgação do resultado pelo plenário do CalBR. Parágrafo único. O plenário do CalBR aprovará o calendário eleitoral na forma proposta pela CTRE ou pela CEM. Esse artigo aí está escrito. Artigo 4º. A convocação para eleição, em conformidade com o calendário eleitoral, o anexo 2, será feita pela Comissão Eleitoral Nacional, mediante edital a ser publicado no Diário Oficial da União, no sítio eletrônico do CalBR e nos sítios eletrônicos do Caldas Unidades da Federação. Parágrafo único. A comissão eleitoral, as comissões eleitorais das unidades da Federação, darão publicidade nas respectivas jurisdições ao edital de convocação da eleição, assim como aos demais elementos de divulgação necessários, com destaque no sítio eletrônico e nos locais públicos de aviso do CalWeb. Artigo 5º. As comissões eleitorais das unidades da Federação deverão manter à disposição dos interessados cópia de todas as normas e instituições que regulam o processo eleitoral, bem como dos modelos apropriados à sua operacionalização. Artigo 6º. O CalBR e os Caldas Unidades da Federação deverão promover, deverão prover dotação orçamentária para cobrir as despesas com o processo eleitoral, cabendo ao coordenador da respectiva comissão estadual ou da Unidade da Federação iniciar o processo de realização dessa despesa mediante deliberação de cada Cal. Capítulo 2. Das comissões eleitorais. O processo eleitoral de que trata esse regulamento será conduzido, inciso 1º, por uma comissão eleitoral nacional, em âmbito nacional, composta por cinco arquitetos urbanistas, regularmente registrados no Cal e em dia com suas obrigações, a qual será coordenada por um deles, escolhido por seus pares. Inciso 2º. As comissões eleitorais das unidades da Federação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, serão compostas por três ou cinco arquitetos urbanistas, regulamente registrados no Cal, onde se realiza a eleição, e será coordenada por um deles, escolhido por seus pares. Parágrafo único. A Comissão Eleitoral Nacional indicará um de seus membros para coordenar especificamente os procedimentos do processo eleitoral do representante das instituições de ensino e arquitetura e urbanismo. E cabe a explicação, é que ficamos na dúvida se constituiríamos uma ou outra comissão nacional para cuidar só do outro processo. E achamos que seria muito dispendioso fazer uma outra equipe para cuidar de uma eleição que é de um porte muito menor. Então, surgiu essa ideia de ter um coordenador para o processo nacional geral e um coordenador especificamente para o processo da eleição do representante de ensino. Da composição das comissões eleitorais. Artigo 9º. Somente poderão integrar a comissão eleitoral. Artigo 8º. Compete ao plenário do CAU-BR a Constituição da Comissão Eleitoral Nacional e aos plenários dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo das Unidades da Federação a Constituição da respectiva Comissão Eleitoral da Unidade no prazo definido no calendário eleitoral. Parágrafo único. A composição da Comissão Eleitoral UF deverá ser comunicada à Comissão Nacional pelo seu coordenador em data definida no calendário eleitoral. Na composição das comissões eleitorais. Artigo 9º. Somente poderão integrar a Comissão Eleitoral Nacional e as comissões UF os arquitetos urbanistas que cumulativamente satisfizerem os seguintes requisitos. Inciso 1º. Estejam regularmente inscritos no CAU e em dia com suas anuidades. Inciso 2º. Não tenham sido condenados por infração ético-disciplinar com decisão transitada em julgado, salvo se o termo final do cumprimento da sanção já tiver decorrido pelo menos cinco anos. 3º. Idoneidade moral e reputação elibada. 4º. Mais de dez anos de atividade profissional. Artigo 10. Estão impedidos de integrar a Comissão Eleitoral Nacional e a da UF os candidatos, seus pais, irmãos, filhos, cônjuges, sócios, empregados e seus procuradores da competência da Comissão Eleitoral Nacional, C.A.N. Compete a Comissão Nacional Eleitoral. Primeiro, conduzir o processo eleitoral nacional. Segundo, orientar todo o processo eleitoral. Três, convocar as eleições e proceder à ampla divulgação de todo o processo eleitoral. Quatro, julgar os recursos interpostos contra as decisões da ICAEUF em todas as matérias relacionadas ao processo eleitoral. Cinco, prestar esclarecimentos e terá dúvidas com relação ao regulamento eleitoral com vistas à plena execução do processo eleitoral. Seis, atuar no âmbito nacional como órgão decisório, deliberativo, disciplinador, coordenador, consultivo e fiscalizador do processo eleitoral de modo a assegurar a legitimidade, o cumprimento do regulamento eleitoral e a regularidade do processo eleitoral. Sete, elaborar os modelos de cédulas de atas eleitorais, de decisões e de deliberações a serem adotadas no processo eleitoral. Oito, manter o plenário do CalBR informado do andamento do processo. Nove, providenciar com a participação das unidades operacionais do CalBR os sistemas eletrônicos necessários à eleição, que será exclusivamente pela rede mundial de computadores, internet. Dez, providenciar o respectivo boletim de votação. Onze, comunicar o CAU, a CEUF, as decisões da CAN. Doze, consolidar os resultados das eleições, da eleição. Treze, dar continuidade do relatório final da eleição ao plenário do Cal... dar conhecimento do relatório final da eleição ao plenário do CalBR. Parágrafo único, sem prejuízo da obrigatoriedade de todas as unidades operacionais do CalBR para assistência à CAN, o presidente do CalBR providenciará um profissional de nível superior para atuar como assessor técnico da CAN. Dois, assessor jurídico para atender às demandas específicas do processo eleitoral. Três, consultoria especializada para apoiar as ações da CAN. Na competência das comissões eleitorais das unidades da Federação... Quatro, desculpe, sala exclusiva dotada de recursos tecnológicos suficientes na sede do CalBR para atender ao funcionamento da CAN. Da competência das comissões eleitorais das unidades da Federação CEUF, compete a CEUF conduzir o processo eleitoral para escolha dos conselheiros do CalBR e dos CalUF. Dois, propor um plano de divulgação da convocação das eleições e de todo o processo eleitoral. Decidi sobre os requerimentos do registro de candidatura às vagas de conselheiro federal estaduais e respectiva suplência. Decidi sobre o requerimento de registro de candidatura à vaga de conselheiro federal representante das instituições de ensino de arquitetura e urbanismo e respectiva suplência. Aqui cabe a explicação. A comissão decidiu que a inscrição dos candidatos a representantes de instituições de ensino deve ser feita no Estado onde a instituição de ensino do titular está assediada como forma de ser uma primeira instância de julgamento desse registro de candidatura para poder haver a possibilidade de uma instância recursiva que seria a Comissão Nacional. Cinco, negar o registro de candidatura em que faltarem as condições de elegibilidade ou que incorrerem nas situações de inegilibilidade. Divulgar todos os atos referentes a registro de candidatura, impugnações, contestações e julgamentos. Atuar em âmbito estadual como órgão decisório, deliberativo, disciplinador, coordenador, consultivo e fiscalizador do processo eleitoral de modo a assegurar a legitimidade e a regularidade do processo eleitoral. Treze, manter o plenário do KUF e a Comissão Eleitoral Nacional informados do andamento do processo eleitoral. Treze, não, oito, desculpe. Nove, julgar registro de candidatura e pugnações e contestações. Era o último, não é? Artigo 13, na primeira reunião da Comissão Eleitoral Nacional e das Comissões Eleitorais das Unidades da Federação, serão abertos os processos administrativos eleitorais no âmbito das respectivas competências, cujos autos conterão todos e qualquer documento e registro pertinente à eleição, cronologicamente ordenados com as suas páginas numeradas e rubricadas. Parágrafo primeiro, os autos dos processos administrativos eleitorais serão iniciados pelo termo de abertura e finalizados pelo termo de encerramento, conforme os modelos a serem aprovados pela Comissão Eleitoral. Parágrafo segundo, é vedada a extração ou subtração de documentos e registros originais dos processos administrativos eleitorais em qualquer hipótese. Capítulo terceiro, das candidaturas, seção 1, conselheiros federais representantes das unidades da federação e conselheiros estaduais. Artigo 14, as candidaturas serão inscritas por chapas contendo o nome dos candidatos às vagas de conselheiro federal e estadual, assim como de suplentes de conselheiro federal e estadual. parágrafo primeiro, as candidaturas para suplentes serão explicitadas às titularidades correspondentes. Parágrafo segundo, as chapas somente serão registradas se contiverem o número previsto de candidatos às vagas de conselheiros e respectivos suplentes na forma do artigo 32, parágrafo primeiro, inciso 1 a 4 da lei 12.378 de 2010. artigo 15, os candidatos deverão atender aos seguintes requisitos. Pode subir, Zé. Inciso 1º, está regularmente inscrito no CAL e em dia com as suas obrigações para com o Conselho na data do registro da candidatura prevista no calendário eleitoral. 2. Está no gozo dos plenos direitos civis brasileiros conforme a legislação em vigor. 3. Pertencer ao colégio eleitoral da unidade da federação em que esteja se candidatando. Nesse caso aí, colocamos em vermelho porque vimos agora pela manhã e não conversamos com os demais membros, que como comprovação por meio de identidade profissional, a identidade profissional talvez não localize essa vinculação. Bastaria até onde se vincule. Então, retirada a segunda linha e terceira. Pode marcar, Isamara, a segunda e a terceira linha desse inciso terceiro. A partir da palavra com comprovação até o final. Aí, segunda e terceira linha, isso. Só marca de amarelo que provavelmente a gente retire isso aí. Inciso 4. Declarar não estar cumprindo pena ou sanção imposta por condenação judicial ou pelos tribunais de conta da União dos Estados e do Direito Federal ou dos municípios decorrente das sentenças ou decisão transitada em julgada. Declarar não estar cumprindo essa ação por falta ético-disciplinar decorrente de decisão transitada em julgada no âmbito do CAU. Artigo 16. É ineligível o candidato que, primeiro, interagir, integrar mais de uma chapa. Dois, concorrer simultaneamente a mais de um dos cargos de conselheiro do CAU-BR e nos causos UF. Três, integrar ou tiver integrado a Comissão Eleitoral Nacional ou qualquer das comissões eleitorais das unidades da Federação no mesmo processo eleitoral. Quatro, na condição de dirigente de conselho responsável pelas respectivas contas tiveram suas contas rejeitadas pelo plenário do CAU-BR com trânsito e julgado nos últimos três anos. Quatro, cinco, for declarado administrador em provo pelo TCU em qualquer cargo ou função nos últimos cinco anos. Seis, ter sido destituído ou perdido o mandato de conselheiro estadual ou federal. Sete, estiver no exercício do emprego ou função remunerada nos CAU-BR e CAU-UF. Artigo 17, o pedido de registro de candidatura deverá ser feito nos prazos previstos no calendário eleitoral de que trata o anexo 2. Parágrafo único, os pedidos de registro de candidaturas deverão ser protocolizados no período previsto no calendário eleitoral no horário das 8 horas às 18 horas horário local da unidade da federação do registro da candidatura. Artigo 18, os pedidos de registro de candidatura de chapa serão feitos por meio de requerimento junto ao sistema de informação e comunicação específico do processo eleitoral dirigido à Comissão Eleitoral Estadual do respectivo KUF por um dos integrantes da chapa o qual será para todos os fins o responsável pelo registro da candidatura e será instruído obrigatoriamente com 1. Lista dos integrantes da chapa 2. Declaração dos integrantes da chapa conforme o modelo a ser aprovado pela Comissão Eleitoral Nacional e aí nessa declaração deverá constar todas aquelas prerrogativas que fizemos anteriormente 3. cópia das identidades profissionais dos integrantes da chapa ou certidão fornecida pelo CAU e 4. Proposta de trabalho da chapa inscrita 19. O CAU da Unidade da Federação os CAU receberão por meio do seu sistema de protocolo o requerimento e o documento e a documentação referida no inciso 1 a 4 do artigo 18 desse regulamento e os encaminharão à Comissão Eleitoral da Unidade da Federação Parágrafo 1º o sistema de informação emitirá um protocolo do pedido de registro de candidatura Parágrafo 2º Encerrado o prazo para o pedido de registro de candidatura a Comissão Estadual deve publicar a relação dos requerimentos apresentados abrindo-se o prazo para a apresentação de impugnações o candidato conselheiro representante das instituições de ensino artigo 20 as candidaturas serão inscritas com o nome dos candidatos à vaga de conselheiro e respectivo suplente representante das instituições de ensino de arquitetura e urbanismo artigo 21 os candidatos deverão atender os seguintes requisitos inciso 1º está regularmente inscrito no CAU e em dia com as obrigações para com o Conselho na data do registro de candidatura prevista no calendário eleitoral constante do anexo 2º manter vínculo docente com instituição de ensino superior com curso de arquitetura e urbanismo 3º estar no gozo dos plenos direitos civis brasileiros com formalização em vigor 4º pertencer ao colégio eleitoral da unidade da federação em que esteja candidato na verdade aí vai precisar de uma alteração também na qual a instituição a qual é vinculada tem sede então vai precisar de um ajuste na redação 5º declarar não estar cumprindo pena ou sanção imposta por condenação judicial ou pelos tribunais de conta da União dos Estados do Distrito Federal ou dos municípios decorrente de sentença ou decisão transitada em julgado 6º declarar não estar cumprindo sanção por falta ético-disciplinar decorrente de decisão transitada em julgado no âmbito do CAU artigo 22 é inelegível o candidato que pleitear mais de uma inscrição concorrer simultaneamente a mais de um dos cargos do conselheiro do CAU-BR nos CAU-F integrar ou tiver integrado comissão eleitoral ou qualquer das comissões eleitorais das unidades de federação nesse processo eleitoral 4º na condição de dirigente de conselho responsável pelas respectivas contas tiver suas contas rejeitadas pelo plenário do CAU-BR com trânsito em julgado nos últimos 3 anos 5º for declarado administrador em probo pelo TCU em qualquer cargo ou função nos últimos 5 anos 6º ter sido destituído ou perdido o mandato de conselheiro federal ou estadual 7º estiver no exercício do emprego ou função remunerada no CAU-BR ou CAU da unidade da federação artigo 23 o pedido de registro de candidatura deverá ser feito nos prazos previstos no calendário eleitoral parágrafo único os pedidos de registro de candidatura deverão ser protocolizados no período previsto do calendário eleitoral no horário das 8 às 18 horas horário local da unidade da federação de registro da candidatura artigo 24 o pedido de registro de candidatura para representantes das instituições de ensino superior de arquitetura e urbanismo será feito por meio de requerimento junto ao sistema de informação e comunicação específico do processo eleitoral dirigido à comissão eleitoral da unidade da federação em que esteja localizada a instituição de ensino que se vincula o candidato a conselheiro titular o qual será para todos os efeitos o responsável pelo registro da candidatura e será instruído obrigatoriamente com um nome dos candidatos dois declaração dos candidatos conforme o modelo a ser aprovado pela comissão eleitoral nacional três cópia das identidades profissionais dos candidatos ou certidão fornecida pelo cal quatro proposta de trabalho dos candidatos cinco carta de anuência das instituições de ensino às quais se vinculam os candidatos a conselheira titular e suplente conforme o modelo a ser aprovado pela comissão eleitoral nacional artigo 25 os causas da unidade da federação receberão por meio do seu sistema de protocolo o requerimento e a documentação referida no inciso 1 a 4 do artigo 24 desse regulamento e os encaminharão à comissão eleitoral da unidade da federação parágrafo primeiro o sistema de informação emitirá um protocolo do pedido de registro candidatura e parágrafo segundo encerrado o prazo para o pedido de registro candidatura a comissão do estado deve enviar a relação dos requerimentos apresentados à comissão nacional para a publicação abrindo-se prazo para a apresentação de impugnação dos registros de candidatura que deverá ser encaminhada a impugnação à comissão do estado capítulo 5 sessão 1 das impugnações artigo 26 qualquer eleitor poderá impugnar o registro de candidatura mediante documento assinado protocolado no sistema de informação dirigido à comissão eleitoral da unidade da federação no prazo estabelecido no calendário eleitoral parágrafo único encerrado o prazo para impugnação a comissão do estado deve publicar os extratos das impugnações e notificar o responsável pela chapa impugnada por meio eletrônico abrindo-se o prazo para contestações e impugnações regularização e ou substituição de candidatos artigo 27 o responsável pela chapa impugnada terá o prazo estabelecido no calendário eleitoral para protocolar a defesa ou promover a regularização inclusive com substituição de candidatos parágrafo único no caso da eleição de representantes das instituições de ensino de arquitetura e urbanismo não será admitida a substituição de candidatos artigo 28 a comissão eleitoral da unidade da federação julgará os registros de candidatura impugnações e contestações no prazo determinado no calendário eleitoral artigo 29 o registro das chapas só será deferido se dela constarem candidatos correspondentes à totalidade das vagas disponíveis artigo 30 após o julgamento dos registros de candidaturas impugnações e contestações será publicado o extrato das decisões adotadas pela comissão eleitoral federal seção 2 do recurso contra decisões das comissões eleitorais das unidades da federação artigo 31 o recurso contra decisão decisões da comissão da uef relacionadas a candidaturas e impugnações será interposto a comissão nacional por intermédio da comissão estadual no prazo estabelecido no calendário eleitoral parágrafo único encerrado o prazo para recurso de que trata o capítulo deste artigo a comissão do estado deve publicar o extrato dos recursos atribuindo-se o prazo para as contra razões aos recursos interpostos a comissão nacional julgará os recursos contra decisões da cef da ceuf no prazo definido no calendário eleitoral parágrafo primeiro das decisões da comissão nacional não caberão recursos parágrafo segundo a comissão nacional comunicará a comissão do estado as suas decisões relacionadas aos recursos interpostos capítulo 6 a seção primeira das eleições artigo 33 as eleições deverão ocorrer no prazo previsto no calendário eleitoral artigo 34 o cal BR e o cal da unidade da federação no âmbito das suas jurisdições implementarão planos de divulgação do processo eleitoral previamente elaborado pelas comissões eleitorais visando a mais ampla participação dos profissionais nas eleições respeitadas à dotação orçamentária artigo 35 a lista das chapas que tiveram seus registros deferidos assim como das candidaturas deferidas para representantes das instituições de ensino serão mantidas nos sítios eletrônicos do respectivo cal da unidade da federação e do cal BR até a conclusão da eleição parágrafo primeiro por solicitação da comissão eleitoral da unidade da federação o cal o F deverá encaminhar a todos os eleitores constantes do seu cadastro mensagens eletrônicas contendo a lista mencionada no capítulo deste artigo bem como o endereço do sítio eletrônico para a eleição no respectivo cal web parágrafo segundo por solicitação da comissão eleitoral nacional o cal BR deverá encaminhar a todas as instituições de ensino de arquitetura e urbanismo mensagem eletrônica contendo a lista das candidaturas deferida para representantes das instituições de ensino mencionadas no capítulo deste artigo bem como o endereço do sítio eletrônico para a eleição artigo 36 a comissão eleitoral da unidade da federação deverá divulgar no sítio eletrônico do respectivo KUF foto dos candidatos síntese dos seus respectivos currículos e o plano de trabalho da candidatura parágrafo primeiro além do disposto no capítulo deste artigo as chapas poderão encaminhar à comissão eleitoral da unidade da federação uma mensagem eleitoral eletrônica que deverá ser enviada aos eleitores que integrarem o colégio eleitoral da unidade da federação do respectivo CAL parágrafo segundo o responsável pela candidatura a representante das instituições de ensino poderão encaminhar à comissão eleitoral nacional uma mensagem eleitoral eletrônica que deverá ser enviada às instituições que integrem o colégio eleitoral parágrafo terceiro a mensagem de que tratam os parágrafos anteriores poderão conter imagens e textos com no máximo 10 megabytes seção 3 da propaganda eleitoral artigo 37 as candidaturas escritas poderão utilizar a propaganda publicitária apenas por meio de mídias eletrônicas via rede mundial de computador vedado o anonimato parágrafo único é vedada a propaganda na internet por meio de sítios eletrônicos de terceiros e portais comercializados seção 4 da representação contra irregularidades no processo eleitoral qualquer eleitor poderá representar a comissão eleitoral da unidade da federação por meio do sistema de informação relatando fatos provas ou indícios de irregularidade do processo eleitoral parágrafo 1º o coordenador da comissão eleitoral da uef pode por meio do cical até a proclamação dos resultados da eleição deverá instaurar processo e notificar o responsável pela candidatura representada para que protocolo e defesa no prazo de três dias do recebimento da notificação acompanhada de documentação e se necessário do rol de testemunhas parágrafo 2º o coordenador da comissão eleitoral da unidade da federação deverá determinar a suspensão ou correção das irregularidades denunciadas parágrafo 3º a comissão eleitoral da unidade da federação decidirá sobre a representação em até três dias decidirá sobre a representação em até três dias quando notificará os interessados e divulgará a decisão artigo 39 a decisão que julgar procedente a representação conterá também as providências corretivas que deverão ser adotadas para a interrupção da irregularidade que poderá contemplar inclusive a cassação do registro de candidatura parágrafo 1º se a providência determinada contemplar a cassação do registro de candidatura e esta ocorrer após a eleição será decretada a anulação dos votos e a perda do mandato parágrafo 2º se a nulidade atingir mais da metade dos votos estará anulada a eleição e outra será convocada parágrafo 3º no caso em que a anulação não atinge a metade dos votos a eleição será mantida declarando-se eleita a chapa seguinte na ordem crescente dos votos obtidos capítulo 8º dos colégios eleitorais seção 1 conselheiro federal representante das unidades da federação e conselheiros estaduais artigo 40 os colégios eleitorais serão formados pelos arquitetos urbanistas com registro no cal residentes em cada unidade da federação e que conste do cadastro fornecido pelo respectivo cal artigo 41 o voto será obrigatório e será exercido diretamente pelos arquitetos urbanistas do colégio eleitoral previsto no artigo anterior sendo facultativo para aqueles com 70 anos ou mais de idade seção 2 conselheiro federal representante das instituições de ensino colégio eleitoral para a eleição desse conselheiro artigo 42 o colégio eleitoral será formado pelos representantes das instituições de ensino de arquitetura urbanismo oficialmente reconhecidas parágrafo 1º a comissão eleitoral nacional solicitará que as instituições de ensino superior indiquem os seus representantes para compor o colégio eleitoral parágrafo 2º o representante das instituições de ensino superior deverá atender os seguintes requisitos ser registrado no CAU manter vínculo docente com a instituição representada declarar concordância com a representação artigo 43 o voto obrigatório será exercido diretamente pelo representante da IES no colégio eleitoral sessão 3 da votação artigo 44 os eleitores acessarão o ambiente de votação com o mesmo usuário do CICAL artigo 45 o profissional que deixar de votar será notificado eletronicamente da necessidade de justificativa via CICAL parágrafo 1º na falta de justificativa após 90 dias da data da eleição o profissional passa a dever a multa de uma vez o valor da anuidade prevista no inciso 4º do artigo 19 na lei 12.378 de 2010 artigo 46 a eleição será realizada exclusivamente pela remuneração de computadores intermédio internet por meio de sistema de informação específico não sendo em nenhuma hipótese admitido outro tipo de sufragio parágrafo 1º a cédula eleitoral poderá ser acessada pelos eleitores no dia da eleição a partir das 0h até as 23h59 minutos no horário de Brasília parágrafo 2º o voto será 1. válido se o eleitor preencher o campo de votação da cédula eleitoral com uma identificação de chapa regularmente registrada pela comissão eleitoral na unidade da federação 2. anulada se o eleitor preencher o campo de votação da cédula eleitoral com uma identificação de chapa sem registro regular pela comissão eleitoral da unidade da federação 3. deixado em branco se o eleitor deixar de preencher o campo de votação da cédula eleitoral parágrafo 3º a cédula eleitoral primeiro apresentará ao eleitor a candidatura selecionada assim que sua identificação for preenchida no campo de votação exibindo conforme o caso o nome dos candidatos na ordem que foram inscritos 2. permitirá que o preenchimento do campo de votação possa ser corrigido pelo eleitor 3. informará o eleitor que o voto escolhido será nulo assim que uma identificação de uma candidatura não registrada pela comissão temporária eleitoral estadual for preenchida no campo de votação inciso 4 informará o eleitor que o voto será deixado em branco ao ser acionado o comando de confirmação sem o preenchimento do campo de votação parágrafo 4 o acionamento do comando de votação sem a correção ou preenchimento do campo de votação encerrará a participação do eleitor que terá validado anulado ou deixado em branco o seu voto conforme o caso parágrafo 5 o sistema de votação incluirá a possibilidade de impressão do comprovante de votação artigo 47 o calbr providenciará a contratação de uma empresa especializada para promover auditoria no ambiente de votação antes durante e após a eleição artigo 48 após a votação da cédula eleitoral após a votação a cédula eleitoral permitirá impressão de relação dos votantes e não votantes em cada estado e no distrito federal que será anexada ao processo administrativo eleitoral pela comissão eleitoral de cada unidade da federação capítulo 9 dos resultados da eleição artigo 49 nos cal das unidades da federação será assegurada a representação proporcional das chapas concorrentes que tiveram obtido número de votos igual ou superior ao número de votos válidos em cada estado ou distrito federal dividido pelo respectivo número de conselheiros definido na forma do artigo 32 parágrafo 1 inciso 1 a 4 da lei 12378 de 31 de dezembro de 2010 só informando que essa redação é a mesma de 2011 a gente quis agitar mas se foi compreendida em 2011 e aplicada então ela deve estar boa parágrafo 1 no cálculo no cálculo da proporcionalidade prevista no capto deste artigo a maior fração será arredondada para um número inteiro imediatamente superior e as demais frações serão arredondadas para um número imediatamente inferior parágrafo 2 na aplicação da proporcionalidade prevista no capto deste artigo prevalecerá a ordem do primeiro e último do primeiro ao último dos candidatos a conselheiros inscritos por cada uma das chapas concorrentes saindo os últimos das chapas majoritárias e entrando os primeiros da chapa minoritária artigo 50 os resultados da eleição deverão ser anunciados pela comissão eleitoral nacional nos prazos e condições previstas no calendário eleitoral artigo 51 os recursos e impugnações contra o resultado das eleições deverão ser protocolizados junto à comissão eleitoral da unidade da federação no prazo estabelecido no calendário eleitoral parágrafo único a comissão eleitoral da unidade da federação divulgará o extrato dos pedidos de impugnação no prazo definido no calendário eleitoral e abrirá prazo para os interessados apresentarem as contras razões artigo 52 a comissão eleitoral da unidade da federação julgará os pedidos de impugnação das eleições e contestações no prazo determinado no calendário eleitoral parágrafo único a comissão eleitoral da unidade da Federação divulgará o resultado dos julgamentos dos pedidos de impugnação. Artigo 53. Os recursos contra decisões da Comissão da Unidade da Federação relacionados ao resultado das eleições serão interpostos junto à Comissão Nacional no prazo estabelecido no calendário eleitoral. Parágrafo único. Encerrado o prazo para recursos, de que trata o cabo desse artigo, a Comissão Eleitoral Nacional deve publicar o extrato dos recursos abrindo-se prazos para contrarrazões aos recursos interpostos. Artigo 54. A Comissão Nacional julgará os recursos contra decisões das Comissões das Unidades da Federação relacionados ao resultado das eleições no prazo definido no calendário eleitoral. Parágrafo primeiro. Das decisões da Comissão Eleitoral Nacional não caberão recursos. Parágrafo segundo. A Comissão Eleitoral Nacional comunicará à Comissão do Estado as suas decisões relacionadas aos recursos interpostos. Artigo 55. Ultimado o processo eleitoral, a Comissão Eleitoral da Unidade da Federação encerrará o processo administrativo eleitoral e expedirá os diplomas aos eleitos, respeitando o modelo a ser aprovado pela Comissão Eleitoral Nacional. Parágrafo único. O eleito somente tomará posse mediante a apresentação do diploma previsto no capo desse artigo. Artigo 56. Os eleitos tomarão posse perante o CAU-BR ou perante o respectivo CAU da Unidade da Federação, conforme o caso. Artigo 10. Das disposições finais. Os casos domínios nesse regulamento serão examinados e decididos pela Comissão Eleitoral Nacional. Artigo 58. Todas as solicitações ou inserções de documentos eletrônicos no CICAL referente ao processo eleitoral deverá ser feita mediante assinatura digital ou com usuários sendo acesso ao CICAL. Artigo 59. O plenário do CAU-BR aprovará em sessão plenária o calendário eleitoral, cabendo à Comissão Eleitoral Nacional promover os ajustes que, se fizer necessário, no calendário eleitoral, convistos a permitir a realização do pleito, submetendo suas deliberações ao plenário do CAU-BR. E aí vem o anexo segundo, com o calendário eleitoral da seguinte forma. A previsão de aprovação do regulamento eleitoral e constituição da Comissão Eleitoral Nacional, feita pelo CAU-BR, na plenária de junho de 2014. A segunda fase. Publicação da resolução do regulamento eleitoral em diário oficial até 13 de junho. Constituição das Comissões dos Estados, de 16 de junho a 1º de agosto de 2014. Período para a Constituição das Comissões dos Estados. Comunicação à Comissão Eleitoral Nacional da composição das Comissões dos Estados, a partir do CAU-BR, na Unidade da Federação, no dia 1º de agosto de 2014. publicação do dedital de convocação eleitoral em diário oficial, no dia 4 de agosto, pelo CAU-BR. Período de requerimento do registro de candidatura das chapas vai ser do dia 8 ao dia 19 de setembro de 2014. Divulgação dos requerimentos de registro de candidaturas apresentados, feita pela Comissão do Estado, no dia 22 de setembro de 2014. Prazo para impugnação de registro de candidatura é no dia 24 de setembro de 2014. Divulgação dos extratos das impugnações pela Comissão da Unidade da Federação, no dia 25 de setembro. As contestações de impugnação, regularização e ou substituição de candidatos será feita pelos interessados pelas chapas no dia 29 de setembro de 2014. As comissões dos Estados julgarão os registros de candidatura, impugnações e contestações no período de 1 a 3 de outubro de 2014. E divulgarão os extratos de julgamento das candidaturas, defesas, deferidas e indeferidas pela Comissão do Estado, no dia 3 de outubro. Divulgação prévia, o SICAU deverá, o SICAU deverá, o SICAU deverá fazer a divulgação prévia do Colégio Eleitoral Nacional no dia 3 de outubro. Isso para que os, no site do SICAU da Unidade da Federação, para que os eleitores possam ver se estão contidos naquele elenco de eleitores ou se precisava haver alguma solicitação de regularização. Recursos contra candidaturas, deferidas e indeferidas, dirigidas à Comissão Nacional. Então, os interessados que se sentirem prejudicados com a decisão da Comissão do Estado podem recorrer à Comissão Nacional no dia 6 de outubro. No dia 7, a Comissão Nacional fará divulgação dos recursos contra as decisões relacionadas à candidaturas e impugnações. Será dado um prazo até o dia 9 de outubro para que os interessados apresentem as contras-razões aos recursos interpostos. A Comissão Nacional fará o julgamento dos recursos e das contras-razões no dia 13 de outubro. Comunicará às comissões eleitorais dos Estados as suas decisões no dia 14 de outubro. A divulgação do resultado de julgamento de candidaturas e registro de candidaturas devem ser feita em cada Estado no dia 17 de outubro. No dia 3 de novembro, será qualificado o colégio eleitoral, ou seja, 48 horas antes da eleição. O sistema de eleição específico de eleição deverá receber todo o banco de dados com login e senha dos eleitores para para que, no dia 5 de novembro, dia marcado para a eleição, a eleição aconteça. 5 de novembro, então, é a data prevista para a eleição. Publicação do resultado da eleição no dia 7 de novembro, pela Comissão Eleitoral Nacional. Impugnações do resultado das eleições poderão ser protocolizadas no dia 10 de novembro. A Comissão do Estado deverá fazer a divulgação dos extratos de impugnações dos resultados das eleições no dia 11. As contrarrazões dos impugnados poderão ser apresentadas no dia 13. Julgamento das impugnações pelas Comissões de Estado e das contestações, das contrarrazões, de 14 a 16. A divulgação do resultado do julgamento das impugnações ainda no âmbito de competência dos Estados. No dia 17 de novembro, os interessados poderão entrar com recurso contra as decisões das Comissões Estaduais no dia 20 de novembro. No dia 21, a Comissão dos Estados divulgarão os extratos de recursos encaminhados para a Comissão Nacional e haverá prazo para contrarrazões dos recursos interpostos até 24 de novembro. A Comissão Nacional receberá esses recursos e contrarrazões e fará o julgamento de 25 a 28 de novembro, está errado ali, não é dezembro, é novembro, 25 a 28 de novembro. Divulgará os resultados da eleição, pós-julgamento, se houver alteração, no dia 28 de novembro. E o envio dos relatórios conclusivos das eleições pelas Comissões dos Estados para a Comissão Nacional deverá ser no dia 1º de dezembro. E, no dia 2º de dezembro, a Comissão Nacional encaminhará seu relatório conclusivo das eleições para conhecimento do plenário do Cal-BR. O conhecimento da... Na plenária de 5 de dezembro, o plenário do Cal-BR tomará conhecimento das eleições para a publicação, no dia 10 de dezembro, dos resultados e a posse dos eleitos, como já foi colocado aqui, está proposto para o dia 15 de dezembro de 2014. É isso, presidente. Muito obrigado, Fernando. Trabalho pesado aí que vocês realizaram. Cumprimento aqui a todos os membros da comissão, todos aqui presentes. E eu sugiro que nós iniciemos a discussão da matéria no início da tarde, está bem? Porque já são 12h30. E, antes de, se todos concordarem, antes de encerrar, essa sessão da manhã, eu queria passar a palavra aqui para o colega Roberto Simão, que tem uma notícia interessante aqui a divulgar para esse plenário e para os arquitetos brasileiros. Obrigado, presidente. Eu, após a pergunta do meu querido amigo Quileto, eu tinha mais ou menos uma indicativa, mas não tinha certeza, e agora tenho, foi aprovado ontem a subemenda substitutiva global de plenário e, portanto, o Congresso Nacional decreta que os arquitetos, a partir de ontem, estão incluídos no Simples. E o documento é bastante extenso, tem 40 páginas, incluindo aí as variações daquele dimensionamento que eu falei, que vai até o 3.600.000, que vocês vão poder ver. Depois eu vou pedir para alguém colocar esse documento no Dropbox, mas, se vocês me permitirem, até pela alegria, porque isso aqui foi uma, realmente um tento, diz assim, como resultado dos mesmos debates, porque realmente foi bastante intenso, o governo, obviamente, não queria abrir mão de receita, esse substitutivo contempla a regra de que passa a valer o critério do porte para opção e não mais da atividade exercida. Isso representa relevante marco nessa quinta revisão da Lei Complementar nº 123, de 2006, assegurando que poderão optar pelo regime tributário próprio das pequenas empresas, a partir de janeiro de 2015, as empresas de medicina, inclusive laboratorial e enfermagem, medicina veterinária, odontologia, psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologia e clínica de nutrição, de vacinação e bancos de leite, fisioterapia, advocacia, serviços de comissaria de despachantes de tradução e interpretação, arquitetura, engenharia, medição cartográfica, topografia, geologia, geodésia, testes e análise, etc., corretagem e alguns outros, pouco mais. Outras atividades do setor de serviços que tenham por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício, de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada. A medida deve beneficiar mais de 447 mil empresas, envolvendo 140 atividades do setor de serviços, segundo a estimativa do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Nas minhas contas, como eu havia dito, talvez os arquitetos economizem 700 milhões no país inteiro. Parabéns a todos nós. Obrigado. Bem, então, suspendemos a sessão aqui, vamos almoçar, já prevendo mais dinheiro no bolso, ano que vem, para quem tem escritório, não é? Como disse o Napoleão, só vale para os arquitetos simples, para os complexos, não. E sugiro retomarmos a reunião às 14h30. Está bem assim? 14h30? 14h30. Obrigado.